Eu vou só compartilhar um pouco a imagem de vocês E fazer uma aberturazinha da sessão E aí a gente começa, tá certo? Tá bom Ok, acho que estamos online No YouTube Muito chique esse negócio Essas são as queridas participantes aí Da nossa sessão de geometria Boa tarde no Brasil Bom dia, boa noite para outros lugares do mundo Com muita honra e com muito orgulho Que eu trago para vocês aqui essa sessão de geometria Com pessoas que eu conheço Com pessoas que eu estou conhecendo agora Muito, muito prazer Muito, muito obrigada a todas que estão aqui E que aceitaram fazer parte dessa Dessa nossa brincadeira Assum? Obrigada Luciana pelo convite Obrigada a todas por terem aceito o convite de palestrar nessa sessão de geometria Como a Luciana falou, a gente está no YouTube Então depois de cada palestra A gente tem perguntas Possivelmente pode ter perguntas das pessoas que nos assistem Depois a Manuela vai me ajudar a repassar para vocês Então como a gente está um pouco atrasada Devido uns problemas técnicos A gente vai começar logo com nossa primeira palestrante Que é Ana Menezes Da Universidade de Princeton E ela vai nos falar Não sei se fala em inglês Eu vou tentar traduzir Eu vou falar em português Eu vou falar em português Então vou dar essa licença É, vou tomar essa licença Vai matar a saudade É, vou te fazer essa licença poética De traduzir superfícies mínimas E de curvatura média constante Em H2 No espaço peribólico VSSR Obrigada Ana Por participar É uma honra para a gente contar Com a sua presença A gente está com saudade de te ver E de te ouvir Eu vou, desculpa Antes de começar Eu vou solicitar que Se possível Também cuidado De deixar mutado O microfone Durante as palestras O vídeo se quiserem Pode deixar ligado Ou desligado Mas por favor No microfone não Obrigada Tá, obrigada Assum Obrigada pela apresentação E também pelo convite É um prazer apresentar Essa palestra No meio de outras amigas Coisa boa Então Eu vou falar sobre Superfícies de curvatura média constante Nesse espaço Então eu vou começar Relembrando algumas propriedades dele Então para descrever H2 por R Primeiro eu preciso Escolher um modelo Para H2 Então os dois modelos mais usados São esses dois aqui Você tem o modelo de Poincaré Onde você visualiza o H2 Como disco unitário Com essa métrica Nesse modelo O bordo Assintótico É o círculo unitário Ops É o círculo unitário Aqui S1 E as geodésicas São simplesmente Arcos de círculo Que fazem 90 graus Com esse círculo unitário E as que passam E as que passam pela origem São semicírculos São semicírculos Exatamente semicírculos Que vão fazer o ângulo de 90 graus Aqui com o bordo assintótico Ou semirretas verticais Então o espaço que a gente vai trabalhar O H2 por R É simplesmente o espaço produto Com a reta vertical Pegando a métrica produto Então se você Por exemplo Pega o modelo de Poincaré O seu H2 por R Então vai ser O modelo do cilindro Você vai ter Uma coisa assim Esse vai ser o seu H2 por R Se você pega o modelo de Poincaré Pro plano hiperbólico Ou você vai ter o modelo do semispácio Aqui você pega vezes R E você vai ter o modelo semispácio Então dependendo do problema Que você esteja trabalhando Vai ter um dos modelos Que é mais conveniente Então você vai escolher Onde você quer trabalhar O que eu gosto bastante Desse espaço H2 por R É porque ele é meio que uma mistura De um espaço hiperbólico Com um espaço euclidiano Porque por exemplo Se você pega Qualquer geodésica horizontal Aqui Uma geodésica No plano hiperbólico E você considera o produto por R Esse plano aqui É exatamente um R2 É um plano flat Então você tem um espaço euclidiano Aí dentro Mas é claro que se você olha Para um slice horizontal Um H2 cross Produto com T Isso aqui é simplesmente Um espaço hiperbólico Um plano hiperbólico Então você tem a mistura Dos dois aqui dentro Então é sempre Interessante você fazer Quais são as propriedades Que o H2 por R Compartilha Ou não Com o espaço euclidiano Ou mesmo com o H3 O espaço hiperbólico Então é sempre Eu acho interessante Você perguntar O que é que você mantém E o que é que é diferente Por exemplo Um problema Bastante conhecido No espaço euclidiano É o problema de Bernstein A gente sabe que Em R3 Pelo menos até a dimensão 8 Você tem que isso é verdade Depois falha Mas em R3 Qualquer Gráfico mínimo Inteiro É necessariamente um plano E aí você Em H2 por R Por exemplo No modelo do Do cilindro Você tem naturalmente O campo de vetor vertical É um campo de Killing Então é natural Você falar em campos verticais Nessa direção Então você poderia fazer A mesma pergunta Será que Qualquer gráfico mínimo Inteiro Em H2 por R Nesse sentido vertical É necessariamente um plano E a resposta É não E está bem longe De ser verdade Você pode ver isso Por exemplo Usando esse resultado Da Nelly Da Bárbara Nelly Com o Harold Rosenberg Que mostra que Dado qualquer curva de Jordan No bordo assintótico Então agora você está Novamente Eu gosto Vocês vão perceber Que o cilindro É o meu espaço É o meu modelo favorito Então você pega aqui O H2 por R Então dada qualquer Você pega uma curva de Jordan Aqui no bordo hiperbólico Você só precisa Garantir que essa curva de Jordan Aqui Ela é gráfico Sobre o S1 Então se você tem Que essa curva de Jordan É gráfico sobre o S1 Eles mostraram que tem Uma superfície mínima Que tem como borda assintótica Exatamente essa curva E não só isso É única E é gráfico Então por exemplo Se sua curva de Jordan Não é planar Então a sua superfície mínima Não é um plano Uma outra propriedade Que eu gostaria de mencionar Aqui a existência de esferas De curvatura média constante Bom a gente sabe Que no espaço euclidiano Para qualquer H positivo Você tem a existência De uma esfera CNC Basta você pegar com raio 1 sobre H E é claro que H não pode ser zero No espaço euclidiano Você faz o princípio do máximo Com planos mínimos Você não tem Não somente esfera Mas qualquer superfície Fechada Compacta sem borda Você não pode ter Por causa dos planos mínimos E no caso Do nosso espaço H2 por R Você tem a existência De esferas Elas são rotacionais De curvatura média constante H Para qualquer H Maior que 1 meio Então aqui Você tem essa restrição De 1 meio E essa restrição Vem do fato Da existência De ourocilindros Que folheiam o espaço Que tem curvatura média Constante 1 meio Então vamos lá Se você está aqui Em H2 Você pega um horociclo Que é simplesmente Um círculo tangente No sentido euclidiano Aqui ao Bordo assintótico Então isso aqui É o que a gente chama De horociclo Você pega esse horociclo Por R E você tem O que a gente chama De ourocilíndro Então essa é uma superfície De curvatura média constante É exatamente O meio E você folheia Todo o espaço Então da mesma forma Que você aplica o princípio Do máximo Com planos mínimos Aqui Você pode aplicar O princípio do máximo Com essa família De ourocilindros Então você Não tem A possibilidade De ter uma superfície Fechada Compacta Sem bordo Que tenha Curvatura Menor ou igual Que um meia Então a gente Não tem Em particular A gente não tem Esferas Para essa Escolha De curvatura média Constante E por que Que eu quis destacar Essa existência De esferas Porque A existência Dessas esferas De curvatura média Constante Ou mais geralmente A existência De superfícies Fechadas De curvatura média Constante Implicam Na não existência De gráficos Que são Inteiros Limitados No sentido De altura Com a mesma Curvatura média Isso Novamente É só O princípio do máximo Porque Se você Supõe que você Tem um gráfico Aqui Inteiro De curvatura média Constante Que está contido Está delimitado Aqui numa faixa De altura Finita Então se você Tem a existência Dessa família De esferas Por exemplo De mesma Curvatura média Constante Então você Começa O seu argumento Com a esfera Bem longe Em cima Começa a descer Até tocar Pela primeira vez A sua superfície E quando você Toca Você pelo Princípio do máximo Já que a curvatura média O vetor Curvatura média Da esfera Aponta Interiormente A gente está pegando Essa orientação Você vai concluir Que necessariamente O seu gráfico Vai ter que ter Curvatura média Apontando para baixo Mas aí você faz O mesmo argumento Com as esferas Vindo por baixo E você vai ter Uma contradição Então a existência Dessa família De CMC Vai Fechada CMC Vai implicar Na existência De gráficos Inteiros limitados Então como Em H2 por R Você tem Essa família Aqui Você conhece Essa família Para H Maior que 1,5 Você pode perguntar O que acontece Para os outros valores De H Para H Menor igual E 1,5 Será que eu tenho A existência De gráficos Limitados Que estão contidos Num slab Numa faixa finita E é uma pergunta Natural E veja que eu já Retirei aqui O caso mínimo Porque a gente Já sabe a resposta Para isso Com os resultados Da Bárbara Com o Herod A gente já sabe Que existem E são vários Você pega Sua curva de Jordão Você vai ter O seu exemplo Então a pergunta Mesmo É para H Entre 0 Até chegar Em 1,5 Em colaboração Com o Lohan Osvith E a Madalena Rodrigues A gente mostra Que a resposta É não A gente não pode ter Esses gráficos Limitados Num slab De altura finita E não somente gráficos Mas qualquer superfície De curvatura média constante Que seja um pouquinho Bem comportada Por exemplo Topologia finita Ou pelo menos Um fim anular Pode ter topologia infinita Mas se tiver um fim anular Não tem como ficar contido Num slab Numa faixa De altura limitada Então O resultado Mais precisamente Diz o seguinte Você está com uma superfície Em H2 por R Que é propriamente mergulhada Curvatura constante Aqui Nesse Intervalo E a gente assume Que tem pelo menos Um fim anular Então por exemplo Topologia finita Implica isso Então a gente mostra Que a nossa superfície Não pode estar contida Em nenhuma Nenhuma faixa Ilimitada E uma vez que você Prova esse resultado Para uma faixa limitada Você pode perguntar O que é que acontece Se você Enfraquece um pouco A condição Ao invés de pedir Limitada por baixo Por cima O que é que acontece Se você só pede Limitada por baixo Você enfraquece A sua hipótese Então nesse caso A gente mostra Que se você enfraquecer Olhar só para Semi-espaço Então você vai poder Ter exemplos De superfícies Contidas aí Em semi-espaço Mas a gente mostra Que nesse caso A gente só tem gráficos Não pode ser muito Complicada a superfície Então mais precisamente A mesma hipótese M Superfície propriamente Mergulhada Cubatura média aqui Nesse caso Como a gente quer mostrar Que é gráfico A gente vai precisar Usar topologia finita Para poder controlar Os fins Então a gente mostra Que sobre essas condições É necessariamente Um gráfico Sobre um domínio Simplesmente conexo E no caso particular De curvatura 1,5 A gente mostra Que é o gráfico inteiro Então Nessa palestra Eu gostaria de dar a ideia De como a gente consegue Mostrar esse resultado Aqui de não existência Bom A gente viu Que na prova Da não existência Dos gráficos CMC A gente só precisou Usar a existência Da família De esfera CMC E o princípio do máximo Então a ideia central Desse resultado aqui Também continua a mesma Só que Como A gente está Exatamente Aqui Na hipótese Dessa curvatura média Entre 0 e 1,5 A gente sabe Que a família Que a gente vai ter que usar De curvatura média constante É uma família De superfícies não compactas Claro, né E segundo A gente vai trabalhar Com superfícies mais gerais Não somente gráficas Então algumas dificuldades Naturalmente aparecem Ok Mas qual é a ideia Bom Primeira coisa Qual é a família Que a gente vai trabalhar A gente não tem esferas Qual é a família Que a gente vai usar Para aplicar o princípio do máximo Bom, aqui A gente vai usar paraboloides Realmente parece um paraboloide Em R3 Para qualquer H Nesse intervalo A gente tem Uma família Que é Gráfico inteiro De curvatura média constante Que você escolheu Eles são rotacionais Aqui verticalmente Tá E não tem bordo assintótico Vai para infinito Assim lá para cima Então aqui É só um desenho Compacto Aqui ele Iria para cima Assim continuaria Para cima De uma maneira mais regular Não assim feio Bom E eu destaquei aqui Algumas propriedades Dessa família De paraboloides Que a gente vai usar Aqui na palestra hoje Então a primeira É com o ângulo A função ângulo A função ângulo É estritamente decrescente Porque essa A função que nos dá O paraboloide É convexa Então a gente tem Que é estritamente decrescente E a função ângulo Assume todos os valores Entre zero e um Bom Não chegando no zero Que é gráfico Porque Aqui na origem Você vai ter O vetor normal Aqui apontando para cima Então você sabe Que aqui nesse ponto O ângulo é um Com o vetor vertical E aí você vai Tendo o ângulo Diminuindo Até que No infinito Converge verticalmente Aqui nesse desenho Eu estou colocando Dois parâmetros Esse aqui seria A altura dessa parte Compacta E a capa aqui Seria o raio Desse círculo Porque essa parte Que eu desenhei Aqui é exatamente A parte que eu pego Que eu posso falar Assim Esse é um conjunto Dos pontos No meu paraboloide Onde a função ângulo É sempre maior ou igual Que o meu parâmetro alfa Onde alfa Aqui pode variar Nesse intervalo Então Quando eu deixo O meu alfa Ir para zero Quer dizer que eu estou Considerando Cada vez Uma parte maior Do meu paraboloide Então quando eu deixo O ângulo ir para zero Eu estou considerando Que a altura está indo Para infinito E o raio também O raio hiperbólico Está indo para infinito Ok E o terceiro ponto É que Ele divide O meu espaço Em duas componentes Você tem a parte Min convexa Que é essa parte Aqui do interior Do paraboloide A gente vai denotar Por P Int Interior E tem a parte De fora Que fica por aqui Opa Que a gente vai denotar Por P Exterior Ok Bom Ok Agora Como é A ideia da prova Relembrando O que a gente tem A gente está com M Superfície propriamente Mergulhada Cubatura média constante Aqui nesse intervalo Pelo menos um fim Anular A gente quer mostrar Que não está Em nenhum Nenhuma faixa finita Então A prova é por contradição Suponha que existe Tal superfície E vamos denotar Por E Um dos seus fins Que tem a topologia De um anel Tá Bom Primeira observação É que Como a minha superfície É propriamente Mergulhada E o meu fim É tipo anel Então eu tenho Uma coisa Que pode ser Meio maluca Mas O bordo Você está aqui Você tem Um bordo Um bordo Um disco topológico De tal Que quando você olha Para essa superfície Topológica De união É Essa superfície topológica Divide o espaço Em duas componentes Isso é importante Para a gente poder Falar em Onde o vetor curvatura Média aponta Então a gente precisa Fazer isso Para ter sentido Esse tipo de argumento Tá Mas A gente tem Então ótimo Pronto Próximo passo Você pega o paraboloide Que tem exatamente A curvatura Da sua M Você tem a família Você pega o paraboloide lá E A parte legal É que dado Pelas propriedades Do paraboloide A gente viu Que a função ângulo É estritamente decrescente E assume todos os valores Entre 0 e 1 Tirando 0 Então dado qualquer ponto Ai agora É No seu Deixa eu tentar desenhar aqui Ops No seu No seu anel Hum Uau Alguma coisa assim Dado qualquer ponto Que você pega No seu fim Você consegue Transladar o seu paraboloide E colocar ele aqui Ai 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 Fingam que tá Tá tangente aqui Oh Então você Você consegue colocar O seu paraboloide aqui De maneira tangente Tal que os vetores Curvatura média Coincidem Tá Ai você poderia perguntar Tá Então por que que o argumento Não é a mesma coisa Simples que você fez Com a esfera Né Só por cima E por baixo Bom Esse argumento não funciona Por causa do Do bordo Do Do anel Né Porque Pode ser que quando você Desça Com o paraboloide Para fazer esse argumento Do princípio do máximo Você toca primeiro No bordo Então O argumento falha Então você tem que Trabalhar Para mostrar que isso Não vai ser um problema Para você Ok Apaguei sem querer Bom Mas Então como é que a gente Contorna esse problema Né Esse problema do bordo A gente tem que controlar A gente tem que saber Onde está o bordo Para a gente poder fazer Esse Esse movimento Com o paraboloide Aplicar o princípio do máximo Né Então o que a gente prova É É essa afirmação aqui Que parece Ser abstrata Mas É Tem uma interpretação Bem geométrica Né A gente mostra Que se a gente assume É o que a gente está assumindo Se a M está contida Num slab Numa faixa finita Então a gente consegue Mostrar que Para o nosso fim A gente tem aqui O bordo de E E tem o anel A gente consegue mostrar Que há uma sequência Divergente Divergente no sentido De que No sentido horizontal Então a distância Desses pontos aqui A distância horizontal Desses pontos Para o bordo Vai para a infinita Então eu estou indo Cada vez mais longe Indo para o bordo Assintótico A gente consegue Essa sequência Divergente Com a propriedade De que em todos Os pontos A função ângulo É maior ou igual Que uma certa constante Então com essa propriedade Aqui Isso nos diz Que a parte Compacta do paraboloide Que eu preciso mover Para encontrar o ponto Que seja tangente Ao meu ponto aqui Do anel É a mesma Para todos esses pontos Da sequência Então quer dizer Que eu posso trabalhar Aqui H de alfa zero H de alfa zero Então eu posso trabalhar Com a mesma Parte compacta Do paraboloide E encontrar Uma translação Que coloque ele aqui De maneira tangente E como essa minha Superfície aqui É divergente horizontalmente Eu posso pegar um n Suficientemente grande De modo que eu garanta Que eu não vá Tocar o bordo Da minha De novo Do meu anel Se eu fizer isso Não, eu não sei Como é que faz Bom, anyway Apaguei O que é que eu estava falando É Isso Então Essa Eu posso Não me preocupar mais Com o bordo Do anel E também Se eu precisar O meu anel Está aqui Num islado finito Eu posso pegar Uma parte compacta Até Pode ser um pouquinho Maior Para garantir Que quando eu movimento E eu coloco ele Aqui tangente Ao meu Ao meu fim O bordo Do paraboloide Dessa parte compacta Fica por fora Do meu islado Tá Então eu Acabo com Com o problema Do bordo O bordo Dessa parte compacta Do paraboloide Vai ficar Por fora Do islado E como eu estou Longe Do bordo Não vai tocar Também o bordo Do anel Então eu não vou ter Problema de bordo Tocando interior Ok Então a gente vai ficar Trabalhando Com essa sequência Aqui Tá Ok Então quando a gente Faz isso Pega um ponto Nessa sequência Que está longe Suficientemente longe Coloca o Paraboloide Aí Tangente Ao seu anel Você vai ter Duas superfícies De curvatura média Constante Que são tangentes No ponto Então você sabe Que localmente A interseção É dada Por uma singularidade Do tipo N prong Então você tem Localmente Em PN O ponto Que a gente Está olhando Você tem Pelo menos Duas curvas Que passam Por esse ponto Fazendo o mesmo Ângulo Aqui A gente vai chamar De gama N A interseção Do anel Do seu anel Com o paraboloide E algumas propriedades Dessa interseção Primeiro Que ela é compacta Porque A parte do paraboloide Que fica dentro Dessa área finita É compacta Então a interseção É compacta E segundo Quando a gente Olha pro A gente está aqui Num slice Num slice Não Numa faixa finita A parte Min convexa Que fica dentro Do slab É sempre compacta Então A gente tem que Qualquer componente Conexa Que esteja De E Menos o paraboloide Do anel Menos o paraboloide Que esteja contida Nessa parte Min convexa Elas são todas compactas Você não pode ter Nada não compacta Então isso vale Para as componentes Da min convexa E O oposto Acontece com a parte Do exterior Você não pode ter Nenhuma componente Conexa Nenhuma componente De E Menos o paraboloide Que tem a bordo Inteiramente contida No paraboloide Então aqui o argumento É novamente O princípio do máximo Se você assumir Que tem uma coisa assim Você faz translações Com o paraboloide Verticalmente Aqui A prova Que o Vetor curvatura média Está para baixo E depois você aplica O princípio do máximo Com os paraboloides Invertidos Você faz A reflexão Com respeito Ao slice horizontal E vai chegar Na contradição Então você não pode ter Nenhuma componente Compacta Fora De modo que O bordo está Inteiramente contido No paraboloide Só o princípio do máximo Ok Tá Então vamos voltar E entender melhor As componentes No interior Tá Então no interior Você Sabe que Bom Em geral Quando você faz a interseção Como você tem Pelo menos duas curvas Você vai ter no mínimo Quatro componentes conectos Porque você faz Assim E você vai Intercalando Componente interior Exterior Interior Exterior Então você tem No mínimo Ai Jesus No mínimo duas Que ficam No interior Tá E aqui a gente vai chamar Essas duas componentes De sigma 1 Então vou pegar Aqui Vou chamar essa De sigma 1 E aqui Vou chamar de sigma 2 Então Elas são Localmente disjuntas Elas estão na parte Minconvexa Dentro Na parte Minconvexa Do paraboloide O que a gente vai mostrar É que Dentro Da parte Minconvexa A gente ainda consegue Ligar elas Por um arco Tá Então esse é o que A gente mostra Agora eu tenho que dar Uma pausa Eu não sei que horas Eu comecei Eu comecei que horas 2 e 10 Eram 15 já Já Ai eu tô correndo aqui Achando que eu já tô Atrasada Então tá bom 15 Ok Então eu tenho tempo Vamos lá Ok Então eu quero achar Eu quero conectar Essas duas Componentes Por dentro Eu quero achar um arco Que ainda tá no meu fim E por dentro Então como é que eu faço isso Novamente a prova é por contradição Supõe que você não consegue Ligar Essas duas componentes Que elas são de fato Duas componentes Contidas Em duas componentes Conexas de juntas Do anel Menos o paraboloide Então aqui eu tô denotando Por R1 E R2 Essas duas componentes Tá Então aqui no caso Eu teria a minha Sigma 1 pequenininha Aqui localmente Perto de PN E a minha Sigma 2 Estaria por aqui Nessa outra componente Tá Então se você supõe Então se você supõe Que você tem Essas duas componentes Conexas de juntas Como é que você prova Que isso não pode Dar uma contradição Bom Novamente Princípio do Máximo Com translações De paraboloides Se você começa A transladar Esse paraboloide Aqui verticalmente Você vai encontrar O último ponto de contato Com essa componente Aqui R1 E como você sabe Que o vetor Curvatura média Do paraboloide Aponta pra cima O princípio do Máximo Te diz que necessariamente O normal Vai ter que apontar Na direção oposta Como está desenhado aqui O vetor Curvatura média Vai apontar pra baixo E aí Você vai ter que usar O fato De Uma continuidade E também o fato De localmente Você saber Que a Sigma 1 E a Sigma 2 São gráficos Sobre o plano tangente Aqui do Paraboloide Então usando esse fato E continuidade Você vai conseguir mostrar Aqui é um pouquinho Você tem que ser Bem cauteloso Aqui nesse argumento Mas você consegue mostrar Que o vetor Curvatura média Aqui dessa outra Componente R2 Vai ter que apontar Pra região Min convexa Da sua região R1 Que você começou Então você vai ter Que o vetor Curvatura média Aqui do R2 Aponta pra cima Necessariamente Mas aí vai te dar Uma contradição Com o princípio do Máximo Como você fez anteriormente Movimentando aqui O paraboloide Então essa figura aqui Não pode acontecer A Sigma 1 e Sigma 2 Não podem ser Totalmente Contidas em duas Componentes Dejuntas Na verdade Eu tenho que ter Uma coisa aqui Ligando Elas Tá E você pode Então conectar A Sigma 1 Com a Sigma 2 Ok Então a gente vai pegar Essa Esse arco Que conecta Elas Tá bom Bom Então você tá aqui Agora Deixa eu desenhar aqui Você tem A sua Sigma 1 Tá aqui A sua Sigma 2 Aqui Localmente Dejuntas Você tá pegando Um arco Que vem daqui Pra cá O arco aqui Continua Dentro Um arco Do seu anel Na parte Min convexa Agora você Completa o arco Você vai pegar Um pedacinho de arco Que liga esse ponto Ao PN E o outro Que vai estar em Sigma 1 E depois você completa Com outro pedacinho De arco em Sigma 2 Que vai de PN A esse outro ponto Tá É o que a gente Tá chamando de alfa Aqui Então você tem Um loop Você tem um laço Tá Você tem um laço No anel Então você tem Duas possibilidades Ou É de homologia trivial E aí você consegue Um disco topológico Ou Tá na homologia Do anel Né Então O que é que pode acontecer Bem Primeiro você observa Que não pode ser Homologia trivial Você não pode ter Um disco topológico Em No seu anel Tal que o bordo Do disco Essa curva alfa Por quê? Porque você já sabe Que localmente Sigma 1 e Sigma 2 São de juntas Então numa vizinhança De PN Não tem como você Ligar Sigma 1 e Sigma 1 e 2 Sem sair do anel Sem sair Da parte Minconvexa Do interior Então Como você está supondo Que você tem esse disco Onde você tem esses pontos Isso quer dizer Que o disco está saindo Você tem um disco Fora da parte Minconvexa Ok Mas isso aí Vai contradizer Com o fato Que a gente já mostrou Que fora não pode ter Nada compacta Com o bordo Inteiramente contido No parabolóide Tá Então Não pode ser Trivial A homologia Da alfa Aqui Tá Então a alfa Tem que ser Necessariamente Ela tem que estar Na homologia Do bordo do anel Ok Então A figura que você tem Você vai ter O bordo aqui E aqui você vai ter A sua alfa O loop Aqui em R Então você tem Um subanel aqui Compacto Que une O bordo do anel Com a alfa Ok Bom Bom Então Eu posso pegar Então eu posso pegar O meu pene Tão longe Quanto eu queira Então eu posso Pegar essa alfa Aqui tão longe Quanto eu queira Do meu bordo E por que isso Vai ser importante Porque agora Eu quero fazer O argumento Do parabolóide Vindo de cima E eu quero ter certeza Que eu não vou Tocar o bordo Então eu vou Com a minha alfa Bem longe E desço com o meu Parabolóide Até tocar Esse subanel aqui Porque eu quero isso Porque eu quero entender Para onde que o Vetor com curvatura média Está apontando Então eu tenho O paraboloide aqui Então eu concluo Que o vetor com curvatura média Desse subanel Necessariamente aponta Para a parte interior Desse subanel compacto E para finalizar o argumento Bom Aqui não dá para vir Com paraboloides por baixo Porque Bom A vetor com curvatura média Do anel Está apontando sempre Para a região interior Então em particular Para esses pontos aqui Você está apontando Para cima Então se você vem Com os paraboloides Vindo de baixo Os refletidos Não vai funcionar Porque o vetor com curvatura média Já estão apontando Em direções opostas Então aqui Para finalizar esse argumento Você vai ter que usar A existência Da Scherx CMC Então novamente Você vai precisar Usar o fato De que esses dois Bordes aqui Estão suficientemente distantes E você vai construir Conseguir construir Um Um Quadrado ideal Em H2 E você vai poder resolver A Scherx Com esses valores Aqui Mais infinito Menos infinito Então você vai ter Esse gráfico de Scherx Curvatura média constante Exatamente a que você quer Vai ficar por baixo Do seu anel E aí você Translada Até tocar o seu anel E aí o vetor com curvatura média Agora coincide E vai te dar Uma contradição Tá Então Você conclui que Isso não é possível Então toda a sua construção Não é possível E você Conclui que Na verdade Então você Não pode ter Essa sua superfície De curvatura média constante Contida Numa faixa Finita Ok Bom Era isso Que eu queria falar Muito obrigada Pela atenção Obrigada Obrigada pela palestra Eu queria ver se Alguém Pode me passar Se tem alguma pergunta No YouTube Oi Batalho No YouTube Não tem Não tem nenhuma Então Alguém Na plateia Quer fazer alguma pergunta Comentário Para a Ana Eu Fiz um gol Alguém fez? Alguém abriu o microfone E não estou Se conseguiu A minha Ó Maria Posso perguntar? Pode Não Outra Outra palestrante Não pode perguntar não Mas Vou abrir essa sessão Eu ia perguntar Não Eu ia comentar também Mas deixa Deixa quieto Estou brincando Maria É só uma curiosidade Na verdade Porque A pergunta Que na verdade Tem a ver Com a minha palestra Também Já que é de Superfície médica Constante Mas Sobre estabilidade Então Uma das coisas Que você Queria saber Quando você Prova aí Esses resultados Tem alguma coisa Que diga Que essas Variedades Superfícies São obtidas Aí elas São estáveis Ou não Até algo Nesse sentido Bom Eu não sei Se faz sentido Também Essa pergunta Normalmente Não faz Faz Sempre faz Esse resultado Que eu mostrei A prova Diz que Você não tem Nada Num eslab Você não pode ter Você não pode ter Por exemplo Nada Você não tem nada Numa faixa finita Em particular Não tem eslab No outro No semiespaço Você tem Porque Você tem os gráficos Mas o que Talvez você esteja Perguntando Um tipo Mais geral Se você está Num semiespaço Perguntar Quais são As estáveis Se você supõe Que é estável O que é que você tem Por exemplo Estável implica gráfico Isso Em H2 por R Deixa eu ver O que é que nós sabemos Acho que tem os resultados De classificação Mas não sei se está Puramente completo Eu sei que isso é um dos resultados Mais importantes Em Heisenberg Muita gente gostaria De provar Os estáveis Mínimas estáveis Em Heisenberg Mas em H2 por R Eu não sei bem Como é que está O andamento Desse problema Mínimas É porque Acho que isso tem A ver com o problema De Bernstein Que eu falei no começo Que é o interessante Que em R3 falha Depois de 8 E também Em H3 No espaço hiperbólico Falha tudo Primeiro tem que ver O que é um Bernstein Em H3 Seria Você poderia perguntar Que seria Área minimizante Você tem Uma superfície Completa Área minimizante Será que é totalmente Geodésica E O Wang e o Wei Mostraram que não Eles construíram Uma família Em que todas São áreas minimizantes Mas só uma delas É totalmente geodésica Para qualquer dimensão Eu não estou lembrando Se alguém lembrar Em H2 por R Se já tem a classificação Fechada Eu não lembro Tem uma pergunta No YouTube Obrigada Como surgiu a ideia De utilizar os paraboloides Ah, é porque A gente sabia Que a gente precisava Ter uma família Que folheasse O espaço Porque a gente Precisaria movimentar E aplicar o princípio Do máximo E em H2 por R É o que a gente conhece Sabe De exemplo Então É a família natural Porque a gente Não tem esfera A gente não tem nada compacto Então o melhor Que a gente pode esperar É um gráfico E ainda mais rotacional Então Foi natural Pensar nos paraboloides Que Que eles iriam ajudar Mais alguma pergunta Eu tenho uma curiosidade Não sei se faz muito sentido Também Você está pensando Em coisas limitadas No R Nesse lado Será que você consegue Ter algum tipo De resultado parecido De forma que Você coloque a barreira A barreira Seja na vertical Por assim dizer Tem Tem alguns resultados Assim Por exemplo O Lohan O Oswirth Com o Harold E o Spruck Eles mostraram Rapspace Para o ourocilindro Então se você Coloca como barreira O ourocilindro Você só vai conseguir Tem umas Umas condições Um pouquinho técnicas De apenendo De onde a curvatura média Está apontando Mas você mostra Que só vai conseguir Ourocilindros Também do outro lado Sabe É tipo um É mais puxado Para o Rapspace Do Hoffman Mix Mais parecido Com o ocolidiano Só que tem que Botar Só que em vez De plano É O plano natural Do ambiente Pois é Então tem alguns Resultados assim Então Seria Mas assim De De não existência De não existência Bom Caracterização No sentido É De caracterização Quais são as duas barreiras Que você colocaria Porque O ourocilindro Se você colocar Dois ourocilindros Vai ficar Uma região Ourocilíndrica Então ainda Você só tem Os ourocilindros Então Talvez Já esteja O problema Já esteja Assim Assim Espremido o suficiente Muito limitado É Obrigada Alguém tem mais Alguma pergunta? Não? Então Obrigada Ana Obrigada E agora A gente continua Com a próxima palestrante Maria Você está pronta? Pode compartilhar Sua tela Se puder Beleza Então Vamos começar Com a nossa próxima palestrante Que é Maria Andrade Da Universidade Federal Sergipe E ela Vai nos falar Sobre alguns resultados De classificação Para a superfície CMC Com a família constante E fronteira livre Obrigada Maria Por aceitar o convite É um prazer Pronto Você me ouve bem? Sim Pronto gente Boa tarde a todas Gostaria de agradecer Inicialmente Ao convite Que é uma grande satisfação Estar aqui com vocês Poder Mostrar um pouquinho Do trabalho Que a gente vem desenvolvendo Em especial Gostaria de Agradecer a Assum E a Lu Com quem eu tive O maior contato Também para Agradecer a toda a equipe Pelo enorme esforço De ter um evento De esporte Pois bem Como a Assum Colocou Vou tratar aqui Sobre alguns resultados De classificação Para a superfície CMC E fronteira livre A minha palestra Ela está dividida Em três momentos No primeiro momento Eu vou fazer uma breve Introdução E motivação Do problema Depois eu vou falar Dos nossos resultados E por fim Algumas referências Básicas Ok Então eu vou começar Aqui Eu peço de antemão Desculpas Caso algumas pronúncias De alguns nomes De alguns pesquisadores Estejam erradas Estão certo Vou começar aqui Com a breve introdução E motivação Do problema Então em 1853 Ele mostrou Que qualquer superfície CMC Ocupatura média constante Estão fechadas Estar shape Significa dizer Que você tem a superfície No seu espaço ambiente Você pega um ponto No seu espaço ambiente E traça uma reta Ela só pode interceptar No máximo um ponto Da sua superfície Então ele mostrou Que essa superfície Tem que ser uma esfera redonda Hoff Em 1956 Mostrou que Qualquer superfície Imensa Em R3 Fechada Ocupatura média constante Topologicamente Uma duas esferas Ela necessariamente Tem que ser uma esfera Uma esfera redonda E aí foi conjecturado Por Hoff A famosa conjectura De Hoff Que diz Será que a gente Pode tirar essa hipótese De ser Dessa variedade Dessa superfície Tem uma topologia Da duas esferas Então essa É a famosa Conjectura de Hoff Em 1958 Alexandrov Deu uma resposta Positiva Para esse Para esse questionamento Mas desde que a superfície Ela fosse Fiquei mergulhada Ou seja Ela não tivesse Autointex Seções Neste momento aqui Vale frisar Que foi desenvolvida Uma técnica Que é bastante conhecida Que é a técnica Do Move Frames Dos planos móveis Vale comentar ainda Do resultado De Barbosa do Carmo Em 1982 Que eles provaram Que qualquer Hiper superfície Fechada CMC Estável É uma esfera Redonda Estabilidade aqui Para mim Nesse contexto Significa dizer Que quando você Pegar o funcional Área E você calcula A derivada Segunda Desse funcional Área Ela é sempre A segunda variação Do funcional Área É não negativa É não negativa Para qualquer variação Que preserva O volume Nesse sentido De estabilidade Que eu estou Dizendo aqui Em 1982 Hiz Yang E os colaboradores Construíram Um infrasuperfície CMC Topologicamente Uma 3 esfera Em R4 Que não é Uma esfera Redondinha Em 1986 O ente Construiu Uma imersão De um dos toros CMC Fechada em R3 E aí ele deu Um contra-exemplo Por fim A conjectura De Roth E vale comentar Ainda Sobre alguns Resultados De Capulés De 1991 1995 Onde ele mostrou A existência Superfícies Imersa em R3 CMC Compacta De qualquer gênero Então Esses resultados Aqui É apenas Para introduzir O contexto De superfície De curvatura média Constante E alguns Resultados Poucos resultados Porque essa área É bastante rica Ainda bem É bastante rica Tanto de problemas Como de problemas Abertos também Agora vou entrar Na temática De problema Do bordo livre Então Definir aqui Brevemente O que seria O que é Esse problema Do bordo livre Então Considera que Uma imersão De uma superfície Se quiser também Contas de variedade Também valem Sigma em M Então imersão Isométrica Sigma compacta Onde o bordo De uma Está levando Dentro do bordo Da outra Então a gente Diz que Essa superfície Ela tem É uma superfície MC de bordo livre Se a curvatura É constante E o bordo De um intersecta O outro Ortonalmente Alguns exemplos Aqui nessa figura Se você pega A superfície Aqui Você pega Uma bola E você intersecta O plano Digamos que A tua bola A esfera É a bola Que você está Pegando Aqui Ela Não é R3 Mesmo E aí você Pega Intersecta Com o plano Z igual a zero E esse plano Aqui Ele vai gerar Aqui um disco Esse disco Aqui que eu chamei De D0 Ele é uma superfície Com bordo livre No entanto Se você pega Uma família De plano E vai fazendo Essa interseção Aqui Que é Ser de casa E a interseção Não vai ser Mais O ângulo Aqui não vai ser Constante Certo Constante não Ele não vai ser Ortogonal Se você quiser Olhar também Esse problema Do ponto de vista Variacional Nada mais é Do que você Trabalhar com Funcional área Calcular derivada Primeira Desfuncional área E dizer que A sua superfície Ela tem Que uma altura média Constante São um bordo livre Então Nada mais é Do que você Olhar para os pontos Críticos desse funcional Restrito a condição Que a integral A integral Sobre uma certa função Ela é igual a zero Então você pode olhar Isso também Do ponto de vista Variacional Pois bem Agora eu vou entrar Em alguns resultados Motivadores Para o nosso trabalho Que é o seguinte Rosa e Vergasta Eles em 1995 Eles estudaram O problema Na elíper Superfície CMC Estáveis Então aqui eu estou No mundo Estáveis Com bordo livre E domínios convexos Então eles provaram Entre outros resultados Que o seguinte Se você pega Uma bola fechada Em R3 O que é importante Dizer que é em R3 Opa Em R3 E se você tem Que sigma É uma superfície Imessa na bola Fatura média constante Orientável Compacta Estável Com bordo livre Então eles conseguem Mostrar que o bordo Dessa sua sigma É mergulhada E existe três possibilidades A primeira possibilidade Que sigma É um disco Totalmente rodéssica A segunda possibilidade Que é uma calota esférica E a terceira Que a sigma Tem um Gênero 1 Com no máximo Dois componentes no bordo Durante um tempo Perguntou-se Será que a gente Pode tirar essa condição Será que pode tirar Essa condição 3 Ou seja Será que a tua superfície Ela pode ser Ela tem gênero 0 Então esse questionamento Foi respondido Por Ivaldo Nunes Em 2017 Onde ele mostrou Que se você Pegou a bola fechada Sobre as condições Que tinha lá De Rosa Vergasta A condição Que ele chega Que a tua superfície Ela tem gênero 0 Então Ivaldo respondeu Esse questionamento Vale comentar Que a técnica Usada por Ivaldo Eu falo Ivaldo Porque é mais próximo Então Nunes Ele é Bastante bonito Interessante Certo E bem arrumadinho Compacta Bem interessante A técnica dele Pois bem Agora vou entrar Em outra temática Que é os resultados De lacunas Ou gap Famosos E vou começar Aqui com o resultado De Tcherno Karno Kobayashi De 1970 E também de Leusso Em 1969 No contexto aqui Que eu pego Uma superfície compacta Mínima na esfera Certo E suponho que A segunda forma fundamental Ela satisfaz Essa condição aqui Essa condição Que vocês estão vendo Aqui da norma É o que a gente chama De condição de gap Então eles mostraram Que ou essa superfície Era um disco equatorial Na esfera Ou então Um toro de clipe Então vale perguntar Aqui a gente está trabalhando Um caso clássico De mínimas Será que pode ser feito Isso no caso Por exemplo De fronteira livre Que é o problema Que a gente está aqui Tentando entender Então foi feito Em 2016 Isso lançado no archive Por Lucas Ambrose É o seguinte Que eles pegaram Superfície mínima Compacta Com o bordo livre Na bola E eles admitiram Que satisfaz Essa condição de gap Essa condição de gap Aqui É uma condição natural Para esse problema Esse A aqui É a segunda forma fundamental O operador forma Esse X é o vetor posição E N é o normal Que você está pegando Então nesse contexto Do problema do bordo livre É natural Você ter isso aqui Agora Essa estimativa aqui Ela tem Tem algumas características Se você olha Puralmente geométrico Você vê aí O operador forma Meta normal Mas se você olha Do ponto de vista analítico O que está por trás De você colocar Essa condição Nada mais é Do que você estudar Uma certa Uma certa aplicação Olhar para a resciana Dessa aplicação Essa função Essa aplicação É a função distância E aí Estudando a função Resciana Dessa função distância O que você quer obter Com essa condição de gap Analiticamente É estudar os alto valores Dessa função distância Certo? Então o que eles provam Eles provam Ou acontece Que esse lado esquerdo Dessa igualdade é zero Então eles tem aqui Esse sigma É um disco equatorial Plano Ou então ocorre Igualdade em algum ponto E é um disco E é um catenóide crítico Então lembrando Que um disco equatorial Nada mais é Que você pegar a tua bola Pegar planos Que passam pela origem E fazer a interseção Com a tua bola Certo? E um catenóide crítico Nada mais é que É um anel mergulhado Que intersecta O bordo Fazendo um ângulo De 90 graus Como essa figurinha aqui Pois bem E então um resultado Bastante conhecido E utilizado nessa teoria aqui É o resultado De Nietzsche De 1985 Que ele dá um resultado De classificação De rigidez Que ele diz o seguinte Que se você tem Uma superfície mínima De bordo livre na bola E se essa superfície Fora do tipo topológico Do disco Então necessariamente É um disco equatorial plano Certo? Então o resultado Que é bastante útil Nessa teoria Em 2012 A Frese e o Lee Eles conjecturaram o seguinte Será que o catenóide crítico É a única superfície Anular em B3 Mergulhada De bordo livre Quando a gente diz aqui Há menos em movimentos rígidos Então essa conjectura Até o momento que eu saiba Ela não tem Não foi provada Ela tem respostas parciais Mas em paralelo a ela Com o resultado clássico Que a gente tem É a corretora de Lusson De 1970 Onde ele afirmava Que o toro de Clifton É o único toro mínimo Mergulhado em S3 A menos em movimento rígido Então você tem O resultado clássico Que é esse daí Que essa conjectura Foi provada Por Samuel Brando Em 2003 Então você tem paralelo Vou até dizer Que essa corretora De Frese e Lee Ainda não tem a resposta Finalizado Tem respostas parciais Nessa conjectura Enfim Agora Já que Valdo Nunes Com Ambroso Fizeram o caso De superfície mínima Então a pergunta natural É fazer o caso Onde a curvatura média É constante Então Em 2019 Barbosa Calvocante Pereira Eles provaram Esse resultado aqui Que está em tela Onde eles colocam Agora a condição De CMC Pois bem Aí volto a dizer Essa condição Que está aqui Que é 1 Essa condição de gap Que é uma condição de gap Observe que se A H For igual a 0 Você está na condição Que você tinha antes Então a condição De Valdo E Lucas Ambroso Essa condição de gap Aqui como eu disse É uma condição Que ela tem Fortes restrições Tanto analíticas Como topológicas Que eu vou comentar Logo da palestra Então o que eles provaram Que se do lado esquerdo Aqui foi igual a 0 Eles provaram Que do lado esquerdo Ou igual a 0 E sigma É uma calotinha esférica Que é essa figurinha Representada aqui Do lado esquerdo Ou então É igual a dada Ocorre um ponto Tá certo E sigma É uma superfície Delonair Então Vale comentar aqui Que essa condição Aqui de De ocorrer Por exemplo Em um único ponto Isso aí basicamente O que está por trás Diz Do ponto de vista Topológico É você entender Os pontos críticos De uma certa função Certo Que é isso Que a gente vai discutir agora Então como é que consiste A prova desse resultado A prova desse resultado Ele consiste Em estudar A convexidade De a função Distância Restrita A sua superfície Então basicamente Eles encontraram A condição Correta Para generalizar O gap De Ambrose Nunes Essa é a primeira dificuldade Não é A segunda dificuldade Digamos É você mostrar Que a condição De gap Implica Que a resciana Dessa função É maior ou igual a zero Voltar a dizer Essa condição Aqui da resciana Da fice É maior ou igual a zero O que está por trás Exatamente você É equivalente Você mostrar Que os altos valores Dessa aplicação São maiores ou iguais a zero Então um ponto Muito importante Neste momento aqui Neste resultado É que eles utilizaram Que a estrutura complexa Dessa superfície É essencial Por quê? Porque dado que Você está morando No R3 Então se você sabe Que ou Esses pontos Né Onde ocorre Que ela pode ser Totalmente umbílica Ou os pontos umbílicos São isolados Então essa ferramenta aqui Esse dado em R3 É essencial Então por fim Eles verificaram Que existe uma superfície CMC anular Rotacional em B3 Então esses são Os principais pontos E esses são os pontos Que a gente vai usar também Ao decorrer da palestra Nesse sentido aqui Uma pergunta natural Que surge Olha Foi feito no caso Da bola em R3 Será que eu posso Será que pode ser Generalizado por outros espaços Então nesse Nesse Com esse questionamento Lish Young Em 2018 Eles generalizaram O resultado de Nunes Que no caso de mínima Nunes e Ambrose No caso de mínimas Para o espaço De H3 Ou S3+, tá Basicamente O que eles fizeram É que eles trabalharam Com o produto Orp Então no momento Que eles pegaram Superfície mínima Compacta Com o bordo livre Em uma determinada bola Certo E admitindo a condição de gap Essa condição de gap É natural Já que você está trabalhando Aqui com a médica Ou Orp Então eles mostram Que do lado esquerdo Acontece que ele é igual a zero E sigma 2 É um disco totalmente geodésico Ou ocorre igualdade Em um ponto E aí eles conseguem mostrar Que o anel rotacional Tá Dito isso daqui Então Já foi feito o caso mínimo No caso de Lucas Ambrose Já foi feito o caso mínimo No caso dos espaços mais gerais Agora o que é que pode ser feito No caso do CMC No contexto mais geral Tá Pois bem Para responder esse questionamento Aqui A gente vai trabalhar Tá Eu vou pegar aqui A minha superfície Sobre as condições Que a gente tem Compacta Vou pegar uma bola E com a médica Essa médica É geométrica conforme A médica euclidiana E esse fator de conformalidade Ele depende De uma função radial Certo Então Aqui tem Só eu explicando Aqui eu tenho O meu vetor posição Que é um campo conforme Nessa médica Com as questões mais técnicas Como é que funciona Tá E alguns exemplos Que podem ser feitos A partir dessa função 1 Que foi definida anteriormente Se você pega a função 1 Definida dessa forma DT Como sendo LN E 2 sobre o menos T A gente tem o disco O espaço H3 Com o modelo do disco De Poincaré Se você pega a função 1 Definida dessa maneira Você tem O espaço A esfera menos um ponto Tá Então Outro exemplo também É quando você pega A função 1 de T Como sendo menos T Sobre 4 Você tem o que a gente chama De espaço calciano E se você pega 1 de T Como sendo 1 Você tem o espaço acolidiano Então Aqui são os exemplos Que pode ser gerado Com esses Com essa função Tá Então Nesse sentido Em 2000 Recentemente Eu juntamente com Ezequiel Barrosa E Edno Pereira Nós construímos Fizemos o resultado Que é Se você pega Um compacto CMC Com o bordo livre Na bola Que ela satisfaz Essa condição de gap Então Essa condição de gap Ela generaliza Essa primeira desigualdade Aqui Generaliza o caso anterior Exatamente Porque você tem o CMC E agora você está Numa bola Com a métrica conforme Essa outra condição De gap Aqui Exatamente Foi colocada Porque você não tem Controle Como eu disse Do sinal Dos altos valores De uma certa Aplicação Então você precisa Disso Exatamente Tem o problema De você não saber Se a sua Se tem Pontos umbídicos Se eles são Nomes isolados Então você tem Esse problema também Por isso que tem Essa condição aqui Então o que a gente Coloca Que a gente Chega Que a minha superfície Ela vai ser De formou Fundisco Rotorçamento Simétrico Com a topologia Não trivial Em paralelo a isso Como colar Imediato Se você pega Em vez de ser CMC Pega a mínima Então você não Precisa dessa Condição de gap Aqui Então Aí a gente Só precisa Dessa condição Aqui E aí a gente Consegue que ela É de formou Com disco Ou se Desculpa Aqui Tem uma falha De digitação Rotorçamento Simétrica Com topologia Não trivial Certo Outros resultados Também que a gente Consegue Que se a gente Tem aqui Uma superfície Compacta Com o bordo livre Na bola Agora volto a dizer Na módula Com essa métrica Com a métrica Conforme Então se a gente Tem a condição De gap Que é estrita Essa condição De gap Ser estrita Do ponto de vista Analítico Basicamente Eu estou dizendo Que os alto valores São estritamente Positivos E se você Quiser olhar Para o conjunto Dos pontos críticos Estou dizendo Que só tem Um único ponto crítico Da função Que eu defini Há pouco Então A gente chega Que essa sigma É de formou Com disco Outro resultado Também que a gente Tem Que é um Exemplo Na verdade Que a gente Prova É a existência Ou não De superfície Nesses espaços Então Existe R Existe em R Maior do que zero Uma superfície mínima Com um espaço Nesse espaço aqui Com o bordo Estritamente convexo Onde a condição De gap É satisfeita Então A gente queria Construir exemplos Que a condição De gap Seria satisfeita Qual o problema Aqui Nesse exemplo Aqui Tem um problema Em aberto Que é o seguinte O problema Em aberto É saber Se essa Superfície Que a gente Construiu Essa família Se elas De fato Elas são De bordo livre Até agora A gente não sabe Dizer se são Ou não Pois bem Agora vou Dar uma rápida Vou começar Aqui Dar uma ideia Da prova Do teorema Principal Certo Dizer do ponto De vista analítico O que é que está Por trás Geométrico Então essa condição De gap Aqui é generalizando As condições Anteriores Então vou colocar Aqui os principais Ingredientes Volto a dizer Não dá para entrar Em detalhes todos Dado o tempo Mas aqui Eu vou começar A discutir com vocês Rapidamente O que é que está Por trás O que está Por trás Para provar Esse resultado Aqui Nada mais é Do que você Estudar O sinal Dos alto valores De uma certa Ressiana De uma certa Aplicação Então Basicamente A gente define Uma aplicação Uma aplicação Que depende Obviamente Da métrica Quando você está Trabalhando No espaço E a gente Gosta O objetivo Da gente É mostrar Que essa Ressiana É maior Igual a zero Para provar Isso daqui A gente utiliza A condição De gap Que a gente Obteve Anterior Essa condição Aqui Dois Que aqui Basicamente Essa condição Dois Nada mais É a soma Dos alto valores Daquela Ressiana Para conseguir A condição Dos alto valores Maiores Ou iguais A zero Outra condição Que a gente Prova também É que a Cubatura geodésica Desse Do bordo Ela é Estritamente Positiva Então Essa condição Aqui Geométrica Que é Mostrar Que a cubatura Geodésica É positiva Ela também Tem implicação Estopológica Quais são As condições As implicações Topológicas Primeiro Que o conjunto Dos pontos Minimos Então Esse conjunto Aqui É totalmente Convexo Ou seja Se você Pega Dois pontos Você consegue Uma geodésica Minimizante Nesse conjunto Então Isso é Bastante Importante Agora Dado Essa primeira Aqui Essa Curta Explicação Porque Cada resultado Desse Você tem Alguns Preliminares Resultados Proposições Por trás Então O que a gente Tem que analisar A gente tem que analisar Se esse conjunto C Que é o conjunto Dos pontos Minimos Então Agora a gente Está analisando Será que ele tem Um único ponto Ou será que ele tem Vários pontos Então A primeira coisa Se ele tem um único ponto Então isso é fácil De ver de topologia O resultado de topologia Nada mais é um argumento Topológico Que sigma Ter que ser um disco Tem que ser um disco topológico Agora a parte Mais delicada É quando Esse conjunto C Que é o conjunto Dos pontos Minimos Ele tem mais De um ponto Então vai vir Aqui uma sequência De propriedades Que a gente Vai conseguir E essas propriedades Por trás Tem proposições Como eu disse Então Se ela tem mais De um ponto Se esse conjunto C tem mais De um ponto A gente consegue Como ele é Estritamente complexo A gente consegue Dar dois pontos A gente consegue Ligar Esses dois pontos Que ele esteja Literalmente contigo Desse conjunto E aí Eu vou construir Aqui Essa gama Eu consigo mostrar Que ela é geodésica Nessa esfera Onde esse lambda Aqui é menor Do que o raio Lembrando que o raio Definido anteriormente Depois eu consigo Mostrar que essa gama De ter um arco De um grande círculo E agora a ideia É a gente construir Aqui Vou pegar Tem um arco De um grande círculo Pega um plano Pega um vetor Ortogonal A esse plano Que contém Meu arco Da minha geodésica Passando pela origem É isso que a gente faz E agora eu vou construir O campo de Killing O campo de Killing Definido pelo vetor posição E esse campo Que é ortogonal Ao meu plano E o que é que eu vou fazer Vou definir aqui Uma nova função Que depende Do normal E desse campo de Killing Esse nesse momento Aqui Qual é o objetivo da gente A gente quer mostrar Que a minha superfície É o que? A rotação Aumenta simétrica Então meu objetivo Aqui é mostrar Que V É uma função Identicamente nula Pois bem Essa função V Aqui Como V O campo de Killing Então utilizando O resultado Fornari Se usando fornari Já me livrou De 2008 2004 Desculpa Eles mostram Que essa função V Ele satisfaz Uma certa equação Diferencial Essa equação Diferencial aqui E olhando também Outro resultado Que a gente consegue Mostrar Que essa gama de T Nada mais ela Está contida Para a imagem do zero Que é um ponto Crítico de V É um momento simétrico Então esses Sejam bem vindos Sejam bem-vindos à área Bem-vindos e bem-vindas À área Qualquer coisa Você vai perguntar Ok Dado que é uma palestra curta Então eu encerro aqui Obrigada a todos Pela atenção Obrigada Maria Obrigada Maria Para a palestra Deu para ver que Tem muita conta por trás Realmente O tempo é bem curto Mas você conseguiu Passar uma ideia Bem legal Eu queria perguntar Se tem algum Questionamento No Youtube Você pode passar Para a gente Manuela Não Não tem Então Aqui na plateia A gente quer fazer Alguma pergunta Para a Maria Algum comentário Eu gostaria Quem está falando Foi eu Crisia Crisia Oi Cris Pode perguntar Boa tarde Maria Boa tarde Sobre As métricas conformes Né Esse resultado Se estenderia Para uma métrica Arbitrária Ou só serve Mesmo para as conformes Porque assim Eu vi que as contas Né Aparentemente Parecem ser bem comportadas Né Com essa métrica Mas foi uma curiosidade Que me passou Pela cabeça Porque Eu tenho um problema Que no início Era com métrica conforme Mas nós vimos Uma alternativa melhor Com a parametrização Por comprimento de arco Da curva As contas Ficaram Um pouco mais acessíveis E eu queria saber Se para a sua apresentação Se também valeria Para uma métrica qualquer Então No trabalho específico Obrigada Cris Pela pergunta Então nesse trabalho específico O que acontece A gente está utilizando Fortemente Que a métrica É conforme E mais do que isso Não só conforme Não é qualquer conforme Ela é O fator de conformalidade Ela depende Fortemente de quem? Do raio Que é a função de distância Então os resultados Em si Dependem disso No caso Que a métrica Não é Que ela é apenas conforme Que não depende Desse fator de conformalidade A gente ainda não sabe Dizer se ele vai Não ou não Certo? A gente só conseguiu Resolver Nesse caso Que ela é conforme E que depende Do fator de conformalidade Da função de distância Certo? Ah sim Só uma última pergunta Sim Você pode Voltar Acho que no segundo slide Lá na parte De introdução Mesmo Sim Resultados Que você comenta Só um minuto Uhum Ok Não Acho que é um pouco Mais adiante mesmo Acho que já Dando a parte Do anunciado Dos resultados Ah dos resultados Isso Aqui Ok Mais adiante Mais adiante Ok Esse Não Mais um pouco Mais Ok Mais Sim Um Aí Ok Por exemplo Assim Não sei né Como é que foram as contas Mas Essa hipótese Dessa estimativa aí Da Segunda forma fundamental Com o traço Esse produto interno Menor ou igual A esse dois Sim No decorrer das suas contas Você viu Que era uma necessidade Em acrescentar Essa hipótese Sim Fortemente Essa condição aí É a condição de gap Exatamente Para garantir Que os alto valores Da função Distância né Elas são maiores Ou iguais a zero Certo? Esse é o gap natural Para esse problema Assim como foi feito No caso de Exército Do carne Kobayashi Então a condição De gap lab No caso Como eles estão trabalhando Com a superfície mínima Na esfera Eles colocaram Essa daqui Nesse contexto aqui De ser o que De bordo livre Na bordo Em B3 Em R3 Então essa condição Aqui é natural E ela é fortemente Utilizada Tá certo? Uhum Ah então Você usou Essa hipótese Para garantir Que os alto valores São positivos né Maiores ou iguais a zero Isso Não negativos né No caso Isso Ah bacana Porque eu vi Alguns trabalhos né Em que você mexia Com alto valores E queria ver o sinal Que na construção Do resultado A pessoa colocava Uma hipótese Que ele usava Numa conta Ó Para isso ser positivo Esse termo tem que ser positivo Então ele botava na hipótese Sim Aí eu queria saber Se você tinha feito O mesmo raciocínio Sim Ah bacana Então Deixa Se vocês me permitem Não sei se tem tempo Passando para comentar Só mais uma coisa Tem É o seguinte Cris Aqui nesse contexto aqui Você tem um gap né Que aparentemente Tem dados geométicos Tem dados geométicos Mas do ponto de vista Você tem dados analíticos Também topológicos por trás Que é a questão Quando você está estudando isso aí Então você basicamente Você quer entender O conjunto dos pontos críticos Que é topológico Então saber Se ele tem Conjunto dos pontos críticos Ou conjunto dos pontos mínimos Saber se ele tem Um único ponto Que aí você consegue Essa primeira condição aqui Ou se ele tem o que? Mais de Desculpa A segunda condição Ou a primeira condição aqui Saber quantos pontos críticos tem Ou seja Mais de que um Aí você vai analisar tudo isso Que é aquela construção Que eu fiz no final Certo? Então por trás Tem esse também Do ponto de vista topológico Do ponto de vista analítico É exatamente você Estudar os altos valores De um Da recena De uma certa função Certo? Bacana Obrigada Muito obrigada De nada Eu que agradeço Posso dar um comentário? Pode, pode Vossi A questão do gap O importante também É que você Conseguiu classificar O que acontece No extremo E no outro do gap Porque muitas vezes Você coloca na conta Como a Cris já falou O número Para que a determinada Parcela dê sinal Mas se você não consegue A classificação Do que está acontecendo No gap O problema não tem Tanto interesse Significa que você não chegou Até o ponto final Então essa expressão deles É bem interessante Porque eles conseguem Classificar o que acontece Na igualdade Ou é zero Ou é zero Ou é dois E sabe o que acontece No dois Entendeu? Então Outras vezes Os problemas de gap Ficam interessantes Quando você consegue Descrever bem O que acontece No caso da igualdade Isso mesmo Isso mesmo Obrigada É pela Também por falar Obrigada Eu tenho uma curiosidade Não sei se Entendi muito bem As condições Que você coloca Para o tipo de bola Que você tem Para a métrica Você sabe Quais ambientes Tem a métrica Induzida na bola Métrica Que seja dessa forma Quer dizer Você falou no início Na motivação Que tinha alguns resultados Em espaços Formam Espaços Usando a métrica Warped e tal Queria saber Se essas bolas Essas métricas Que você está considerando São as bolas naturais De alguns ambientes Conhecidos Além desses exemplos De ambientes Que você deu Tem como caracterizar Quais são Todos os ambientes Onde você está caracterizando Esse teorema de gap Onde você faz o teorema Então No nosso caso O que acontece A gente pega Dependendo da função u Que a gente está trabalhando ali Que aparece no fator Com formalidade A gente consegue Exemplificar Se você quiser exemplificar É o espaço h3 Os espaços gaussianos O espaço ur3 No caso Todos esses espaços Todas aquelas Todas aquelas A bola A bola Nesse espaço Nessa métrica Desde que ela satisfaz Aquela condição Do fator Com formalidade ser radial É isso que a gente faz Agora a gente consegue A gente consegue dizer Se ela satisfaz Essa condição de gap Como bem mencionado Mas ela é genérica Quer dizer Não é restritivo No sentido de que Além desses exemplos Você pode Não é genérico Com você Qualquer Qualquer métrica Que a gente pega Aquela condição lá Desde que o que? Que o fator Desde que um certo Fator conforme Um certo fator lá Seja maior do que zero Que aparece Que depende Do fator de conformalidade Basicamente é isso É qualquer métrica É genérico Não estou pegando Estrito Exemplificando Sim, sim Mas também não tem Uma caracterização Assim no sentido De dizer As bolas Que tem esse tipo De métrica São as bolas Métricas Por assim dizer As superfícies Que tem distância Constante a um certo ponto Em tais ambientes Tem esses espaços De dimensão 4 Entende O que eu quero dizer? Então Essa era a minha dúvida Não, tudo bem É só uma curiosidade Era só isso E outra dúvida É se faz sentido Esse tipo De teorema Quando o problema É capilar Então Esses problemas Que é capilar Na bola Em R3 Os espaços Que você quiser Ecovatura Se que chama Constante Tem Resultado já Agora No caso Que é Conforme Eu não conheço Tá certo? Já aprovado No caso capilar Mas a técnica De vocês funcionaria No caso Que vai ter Outro funcional Mas dá para adaptar A técnica Para fazer No caso capilar É bem mais Mais sofisticado No caso capilar É bem mais sofisticado Porque quando você Coloca a condição Do bordo livre Nas contas E se você quiser Entender melhor As contas O que acontece E já fica Mais simplificado No capilar Você precisa Por exemplo Construir uns Campos Que lê E aí Já fica Bem mais Complicado Eu particularmente Não vi No caso capilar Certo? Tá ótimo Mais alguma Pergunta para a Maria? Então Obrigada mais uma vez Maria Foi ótimo Obrigada a todos Pela pergunta Muito obrigada Agora A gente vai ter Um sorteio De uns brindes Certo? Ficou linda Adorei a apresentação Você viu que ela fez a apresentação Toda do Celebrating Gente? Ah é Em homenagem à Lu Toda roda É Minha linda Obrigada Obrigada Isso A gente vai ter Um sorteiozinho Agora A gente vai sortear Deixa eu abrir aqui O nosso kitzinho Básico Do Celebrating Tem umas surpresinhas Depois Mas ainda não estão prontas Então eu não vou Mostrar Enquanto não estiver pronto Tá Deixa eu só abrir aqui Tá com a imagem aí Manoela? Ou não? Sim Deixa eu ver Compartilhar Compartilha aí com a gente Isso Ok Tá dando pra ver? Yes Bom, é uma sacolinha E um com a cadernetinha De capa dura Sem pauta Né? Que algumas de vocês Já conhecem Então Vamos Vamos abrir aí A lista de De concorrentes Só tem seis Ah, gente Vai ser seis pra um, hein? A chance de ganhar tá grande Tá grande Tá grande As organizadoras E as palestrantes Não precisam se preocupar Porque vão ganhar, né? Ah, já ia retornar Como é que a gente Ah, meu Deus Aninha Tem que avisar Senão fica injusto, né? Se vocês não podem participar Fica injusto Tá certo Tá bom Ok Vamos lá Vamos sortear, hein? Vamos lá Coloquei aqui Do número um ao seis Ok Oi Fazendo contagem regressiva Como são? Foi o número um Olha, o número um Quem é? A Patrícia Patrícia Parabéns Patrícia Manda seu Manda uma mensagem Pra gente Com o nome completo E endereço Lá pro Dynamics Women Eu vou botar aqui no chat Tá? Ah, Patrícia Pra você mandar pra gente Que legal Pronto Pronto, assumiu Foi rápido É tudo seu agora Obrigada Obrigada A gente sacou um pouco de atraso Bom Então Obrigada, Luciana Nossa próxima palestrante É a Miriam Miriam, você pode compartilhar Sua tela se quiser Opa Foi Isso É a Miriam Teretjeveski Da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E ela Muito bem-vinda Obrigada Por aceitar o convite Desculpa É que eu tive que tirar o mudo Antes de Vou compartilhar de novo Não te preocupa Desculpa te interromper Só pra avisar Ah, tranquilo Fica aí Isso Estava falando que é Que é a Miriam Que vai nos Que é da Universidade Federal Do Rio Grande do Sul E vai nos falar Do infinito De gráficos De curvatura média Constante Assim Ah, tem um Ela tá com certeza Tá, tá show Ninguém tinha percebido Constante M2SR Obrigada, Miriam Por aceitar o convite Um prazer Obrigada, Assum Eu me dei conta Que tava com esse erro Depois que eu já tinha Mandado pra nuvem Mandado pra tudo Todas as coisas Digo, ah, agora Vão me perdoar Não tem problema Opa, por que que eu não consigo mudar Só um pouquinho Como é que eu mudo Aqui Faz tempo que eu não uso aqui Então Deixa eu começar Antes de qualquer coisa Com alguns comentários iniciais Tá Se vocês começarem a não me ouvir Por favor me avisem Tá Porque tá chovendo forte aqui Dá um barulhão no telhado Primeiro eu quero só Agradecer mais uma vez A Assum Pelo convite E agradecer Pela oportunidade De estar falando Nesse evento aqui Que tá celebrando 12 de maio As mulheres na matemática E eu acho que essa data Tem que ser cada vez mais celebrada Tá E tem muitos projetos Maravilhosos surgindo Pra promover as meninas Na matemática Esse aqui é um deles Vida longa Pra todos eles E eu vou fazer Uma pequena propaganda Aqui rapidinha De 10 segundos Que atualmente Eu faço parte De uma rede Eu não sei como é Que a gente chama Se chama de evento Se chama de rede Se chama de projeto Que é o maias das gurias Não é mães das gurias Embora possa pensar um pouco Nesse sentido Maias vem de matemática E estatística das gurias Tá Que é justamente Um O momento onde a gente Tá conversando Sobre questão de gênero Dentro da matemática Dentro da matemática E da estatística Então Quem quiser depois conhecer Faz parte Não tem nada a ver Com a pesquisa Mas tem tudo a ver Com essa data Que a gente tá celebrando E eu aproveito A oportunidade Pra dizer também Que é mais um estímulo Pra gente continuar Na pesquisa Porque depois que a gente Se torna mãe E com todas as questões Também de gênero Dificuldades Por ser mulher Dentro da matemática Encontrar outras pessoas Que tenham dificuldades Como as nossas E entender que elas Não são só nossas Nos fortalece E faz com que a gente Queira pesquisar mais E queira continuar Dentro de onde a gente Merece estar Então Com certeza É Então Deixa eu fazer uma pergunta Fala Estou interessada É Pra quem não tem Instagram Vocês tem alguma outra No YouTube Mesma coisa Eu vou Eu vou exibir Acho que amanhã Ou é quinta Um videozinho Bem curtinho Sobre essa iniciativa Que a Adriana Neumann Já me mandou Beleza A gente vai fazer Uma exibição também Vai ter mais propaganda Então E é regional? É Miriam? É online, né? Então É regional Mas não é As membros As fundadoras A gente começou Assim Acaba sendo Das gurias A gente está Em várias universidades Institutos federais Do Rio Grande do Sul Porque aqui é um estado Também que é muito machista Então um pouco Do machismo Do estado Está entrando Nas discussões Mas até agora A gente tem convidadas De fora também Está tudo Eu acho que inclusive A gente não teve Nenhuma convidada gaúcha Até agora Mas enfim É uma rede gaúcha Mas ela é Para todo mundo Tá? Todo mundo Bem-vindo Obrigada Fiz a minha propaganda Aqui E é bem legal Tá? No YouTube Então Matemática e estatística Das gurias Tu acha? Bom E aí então Vamos falar da minha pesquisa Primeiro de tudo Assim Quando a Aninha começou A falar Eu disse Meu Deus Ela vai falar Tudo que eu vou dizer Meu Deus Eu comecei Inclusive Eu dei uma conversada Com a Pathy No WhatsApp Pathy O que ela está fazendo? Porque ela vai falar Várias das inspirações Que eu estou falando E de fato A gente tem Algumas interseções Nos resultados Como vai ficar claro Durante a fala Por isso também Que eu não quis comentar Depois que Terminou a palestra dela Porque eu ia falar Na minha palestra Então não tem muito Por que fazer isso Mas assim Muita então interseção Com o que a Aninha Falou na palestra dela Afinal de contas A maior parte do tempo Eu vou estar em H2 por R também Tá? Então qual é A minha primeira inspiração Aqui? Tem um artigo De 2017 Do Benoit Klockner E do Rafi Mazel Que tem esse título É um Do Asymptotic Behavior Of Minimal Surfaces In H2 Times R Deixa eu baixar aqui Em H2 por R Então né Onde Entre outras coisas Aparece uma classificação Muito bonita De curvas Na fronteira geodésica De H2 por R Que são fronteiras De superfícies mínimas E curva Daí significa Curva de Jordan Ou união disjunta De curvas de Jordan Tá? E a fronteira geodésica Que aparece aqui É a fronteira geodésica De H2 por R Que é diferente Eu já vou explicar Um pouco mais Do que a fronteira geodésica De H2 Que seria assim De H Ups Minha mesa Não é muito amiga Por R Que é o que a Aninha falou Então são coisas diferentes Tá? A gente vai olhar Na fronteira geodésica De H2 por R Que já vai ter Uma figurinha Mostrando Tá? E aí Bom A pergunta E também A Pathy conversou Comigo aqui Perguntou Mas vem cá É tudo Vai de mínima Para CMC E eu disse Mais ou menos Esse o espírito A gente vê um resultado Para mínimas Mas a gente pergunta Se tem um análogo Para CMC Algum tipo de extensão Para CMC Onde isso faz sentido Tá? E aí então Só relembrando rapidinho O que é uma fronteira geodésica Ou fronteira sintótica Os dois nomes São encontrados Tá? Então eu vou falar dos dois Aqui Meio que indiscriminadamente São sinônimos Tá? Para mim Então quando a gente tem Uma variedade Radamar A gente vai dizer Que dois raios geodésicos Eles são assintóticos Oi Desculpa Alguém Quando a distância Entre eles Fica limitada Para uma certa constante A partir de um determinado tempo Então eles De certa forma Se aproximam no infinito E o desenho É A gente pode pensar Daí na variedade Radamar Aqui M Opa Então eu tenho Um raio geodésico Indo para lá E outro raio geodésico Terminando no mesmo ponto No infinito Significa que dentro de M Esses dois Estão sempre A uma distância limitada E o desenho Que a gente pode ter Exatamente esse E aí a relação De centicorta Pela relação De equivalência O conjunto De todos os raios geodésicos Pela relação De ser assintótico A gente tem a fronteira Assintótica Da variedade E daí Bom A variedade Junto com essa fronteira Assintótica Tem uma topologia Que deixa ela compacta É a topologia dos cones E não vou entrar Em muitos detalhes Mas a gente pode pensar Que é uma bola compacta E está funcionando Como uma bola mesmo E aí o que acontece Diferente então Como eu estava dizendo Que a Aninha fez Que a Aninha faz É trabalha com Tem o H2 E a sua fronteira assintótica Que no modelo do disco É muito bom de enxergar E faz o cartesiano R Isso é o que ela Faz lá no trabalho dela Tem para baixo também Eu não vou desenhar Que vai ficar feio Deixa eu mudar para cá E nesse trabalho Nessas coisas Que eu vou mostrar hoje O que a gente olha Então é para a fronteira Geodésica De todo o H2 por R Tá Então fica O que a gente chama Desse bordo cebola Aqui É um bordo Que parece uma cebola A gente tem que enxergar Então O que acontece Com as classes De equivalências Dos raios geodésicos Que são assintóticos Quando a gente pensa Numa geodésica Do produto De H2 por R E não numa geodésica De H2 E depois Cartesiano R E a moral da história E o que eu diria Que é o pulo do gato Se dá conta Que se a gente tem Uma geodésica Em H2 por R Ela se quebra Como uma geodésica De H2 Vírgula Uma geodésica em R Que é basicamente Uma função linear E aí Então os pontos Da minha fronteira Assintótica De H2 por R Tem um pedaço Que é fácil Que a gente chama De equador Aqui Que seria Todas as geodésicas Que horizontalmente São limitadas Verticalmente São limitadas Por exemplo As geodésicas horizontais Geodésicas que estão Em algum slice Elas vêm terminar Todas nesse ponto E aí o interessante Nesse ponto Nesse equador Então por exemplo Se eu estou lá No modelo Olhando para H2 Cartesiano R No modelo Do disco Por exemplo Eu tenho vários slices E aqui eu tenho Uma geodésica Aqui eu tenho outra Só que essas duas Terminam no mesmo Pontinho aqui Nesse modelo Elas se mantêm Uma distância finita Digamos assim Tá Só que aí então Se a gente quer entender O que é um ponto Que não está no Equador Então ele vem De uma geodésica Dessa forma aqui Onde M Daí vai ser um número Diferente de zero E a gente pode pensar Que o M É a inclinação De certa forma Da geodésica Se a gente está Olhando em H2 Por R Como se fosse A inclinação De uma reta mesmo Olhando no No Euclidiano R2 Por exemplo Então se eu pego Um ponto A gente usa a notação De par ordenado Que isso aqui Não é bem um produto Esse bordo geodésico Não é um produto Mas ele herda Um pouco a estrutura De produto de dentro Então se eu disser Que eu tenho um ponto De coordenadas P e M Nesse bordo geodésico Eu estou querendo dizer Que ele veio De uma geodésica De um raio geodésico Dessa forma aqui A primeira coordenada Então é uma geodésica De H2 Que está tendendo A esse primeiro ponto Aqui que é um ponto Então do bordo De H2 Do bordo geodésico De H2 E a segunda coordenada A inclinação Da segunda coordenada Com relação A primeira Bom Então só para Dar o nome para as coisas Tem o equador Já falei A gente tem um outro Tipo de conjunto Que a gente Estou usando Essa notação De BH Estou me acostumando Com ela ainda Porque é uma notação Que não era Que a gente estava usando Que vai ser tipo São os paralelos Para cada H Que eu der Entre 0 e 1,5 E já vai fazer sentido Porque eu só estou falando De 0 e 1,5 O equador Vai ser O equador O paralelo BH Vai ser Eu considerar Então O que que acontece Nessa Entre aspas Altura Porque isso aqui Não é uma altura As coisas que chegam aqui Tem que estar divergindo No fator R Mas estão divergindo Com velocidade Dada por essa constante Aqui Aliás Essa constante Vai aparecer mais vezes E eu vou dar o nome De L índice H Para ela Bom Também tem Uma Nomenclatura Que vem lá Dos espaços simétricos E a gente acaba mantendo Que é de câmara de Veio Então Para cada ponto P Do bordo assintótico Do hiperbólico A câmara de Veio Nada mais é Do que considerar Todas as As geodésicas Do GH2 por R Que a primeira coordenada Então termina em P Então é É esse conjunto aqui Incluindo os polos Que são As classes de equivalência Das geodésicas Que são Raios geodésicos Verticais Para cima e para baixo Que aliás É o que está dito Aqui no meu próximo troço São os polos P mais e P menos Então esse é o desenho Que a gente vai ter Na cabeça Durante toda a fala É o bordo cebola Do H2 por R E aí qual é o resultado Então Os resultados principais Que tinha nesse artigo Que eu falei Que é a inspiração O primeiro deles é Vou fazer a tradução Aqui que nem diz Aço antes Seja sigma Então uma superfície Completa Propriamente mergulhada De H2 por R Faltou uma coisa Muito importante Que é mínima A parte mais importante Inclusive Das hipóteses aqui Então para cada Q Que dá No bordo geodésico Do H2 A interseção de sigma Com a câmera de veio Passando por Q Ou é vazia Ou é só um dos polos Ou é um intervalo Fechado Contendo o ponto Q Então Eu não tenho desenho Depois Dado um ponto Q Aqui Se eu tenho uma sigma Que está terminando Aliás Se eu tenho uma sigma Mínima Propriamente mergulhada Dentro do H2 Então a interseção Da sigma Com a câmera de veio Que é todo esse troço Aqui Passando pelo ponto Q Ou vai dar Um intervalo fechado Contendo o Q Então Uma coisa assim Ou vai ser só um dos polos Ou vai ser vazia Não tem outra Nenhuma alternativa E aí O que acontece É que Daí eles definem O que que vem a ser Uma curva Minimamente preenchível Então uma curva Lá no bordo Cebola Minimamente preenchível É quando vai existir Uma superfície mínima Propriamente mergulhada De H2 por R Que tem aquela curva Como bordo Como bordo geodésico Como bordo assintótico E aí Graças ao que eles tinham Provado antes As únicas possibilidades Também vou fazer um desenho Que é melhor do que ler tudo isso As únicas possibilidades Para curvas E aí Lembrando que curva É curva de Jordan Ou união Disjunta de curva de Jordan É assim Bom Se eu Por acaso Pego um determinado ponto Q Então eu devo ter Um intervalo fechado Contendo o Q Aqui na pior das hipóteses Só que aí Lembrando que eu quero Que seja uma curva Se eu pudesse Andar um pouquinho Assim para cima E virar para o lado Eu teria que pegar Todo um intervalo fechado Contendo o pontinho Do lado ali E isso aqui Ia deixar de ser uma curva Depois de um tempo Então não pode acontecer Esse tipo de coisa As únicas coisas Que podem acontecer É andar Pelo Equador Eventualmente subir Até o Polo Descer lá pelo outro lado Andar mais um pouco Pelo Equador Descer Subir Esse tipo de coisa Assim e fechando Como der Só que sempre andando Ou pelo Equador Ou por uma câmara de veio Não tem como Uma curva Nesse sentido aí Ser minimamente preenchível Andando por várias alturas diferentes Ela anda só no Equador Ou só ao longo de câmara de veio Tá E aí então O que veio O meu estudante De doutorado Que terminou no ano passado A pergunta dele É a seguinte Qual é o análogo Para superfície de curvatura média constante Então Em H2 por R Tá E aí vamos definir Então o que é uma curva H preenchível É exatamente a mesma coisa É quando existe Uma superfície completa Propriamente mergulhada Em H2 por R Com curvatura média constante H De tal forma que O bordo dessa superfície Seja aquela curva O bordo geodésico Tá E bom Agora a gente tem que começar A preocupar Se preocupar com orientação E a orientação aqui Para eu falar Nessa superfície Essa superfície Vai ser de tal forma Deixa eu fazer um desenho Mais ou menos assim Pode contar que Essa superfície Que quando chega no infinito O vetor curvatura média Tá apontando Para dentro Do H2 por R Tá Tem uma definição precisa Técnica Eu não vou entrar Em maiores detalhes Mas aponta para dentro É a que faz sentido E é a que a gente consegue Construir barreiras E etc Esse tipo de coisa Então Qual é o objetivo Inicial Aqui Que eu vou apresentar Classificar as curvas H preenchíveis Como segundo objetivo Depois a gente vai fazendo Outras coisas Tá Deixa eu ver Eu não botei Para coisear o meu tempo Aqui Imagino que eu estou Uns 10 minutos falando É isso Não sei Aí eu começo a contar Sim Sim Tá Obrigada Eu vou contar mais 15 Então Tá Então Você vai contar A propaganda sim Tá Não, não Tem que contar A propaganda junto Tá Mas vamos lá Então Qual é o teorema Principal Assim Desse trabalho Com o Félix É que Se a gente tem Uma curva Desculpa Se a gente tem Uma superfície CMC Completa Provavelmente mergulhada CMC em H2 Por R Que ela é Transversal A uma câmara De Veio Em algum Determinado Ponto Tá Meu desenho Vai ficar assim Uh Super legal Eu tenho aqui Um ponto Como se fosse Coordenadas CM Em H2 Por R No bordo Do geodésico De H2 Por R Se a superfície Chega transversalmente A Câmara de Veio Nesse ponto Então Ela chega Uma coisa assim Então Esse ponto Obrigatoriamente Tem que ter A segunda coordenada Como sendo Aquela constante Que tinha aparecido Antes Que é o LH Ou menos ela Pode chegar Para o outro lado Dá para virar Tudo de cabeça Para baixo Eventualmente Eu vou esquecer Do menos Pode pensar Sempre Virada de cabeça Para cima E Então Chegou transversal Uma câmara de Veio Obrigatoriamente A segunda coordenada Tem que ser O que que isso Está querendo dizer Que a superfície CMC Estão Como se fosse Chegando com Inclinação Dada por essa Constante Aí Quando chega No infinito E essa inclinação Não é a mesma inclinação Que a Aninha Estava falando antes Porque aquela inclinação Como ela estava olhando No produto E não no No bordo Esse que eu estou olhando Lá era O bordo de H2 Entre parênteses Cartesiano R E aqui é o bordo De abre parênteses H2 Cartesiano R Fica um pouco diferente Essa inclinação É como se a gente Estivesse olhando Eu nem sei dizer Como é que eu digo isso Mas é a inclinação Do segundo fator Com relação ao primeiro Fator R Com relação ao fator Em H2 Tá Então a superfície CMC parece que todas Se elas chegam Transversalmente A uma câmara de veio Então elas chegam Com uma inclinação Determinada Pelo H Eu esqueci de dizer Não, eu não esqueci de dizer Só que eu não chamei Muita atenção Eu estou o tempo todo Trabalhando Com H menor Do que um meio Tá Aqui quando H É exatamente igual E meio Esse negócio Dá infinito Tá E aí Então só podem ser Os polos Aí não tem como Chegar transversal Então na verdade Aqui Vamos esquecer um meio Então é sempre Até um meio Porque é quando as coisas Ficam não compactas Que nem a Aninha falou Antes A gente tem Em H2 por R Tem as bolinhas De curvatura média Maior do que um meio E quando viram um meio Elas deixam de ser compactas Então é quando começa Vindo de cima para baixo É quando começa A fazer sentido Pensar nessas coisas Tá Deixa eu continuar falando Tá Então a moral é essa A superfície de curvatura média Constante H Tem que chegar Com inclinação Um meio Em particular Vão ser ilimitadas Né Que foi uma das coisas Que a Aninha Estava falando também Só que aqui Eu não estou pensando Em fins Do tipo Anular etc Eu vou pensar mais Precisamente em gráficos Daqui a um tempo E gráficos completos Então a topologia É completamente diferente Do que foi dito lá Tá Mas igual Algumas coisas Se intersecionam E como corolário O que que acontecia No caso das mínimas As mínimas Só podiam trocar De uma câmara de veio Para outra Ao longo do Equador E aqui Elas podem trocar Só nas alturas LH Ou menos LH Então as únicas Possibilidades Para curvas H preenchíveis São basicamente Essas aqui Se quer uma curva H preenchível Ela pode andar Ao longo De uma câmara de veio Só De menos LH Até LH Ou então Subir até lá O polo Ou então descer Até o polo Lá embaixo E se quer trocar De uma câmara Para outra Pela questão Da transversalidade Só pode trocar Ao longo Dessas alturas Então é Ou essas coisas Aqui Ou coisas Que podem ser Formadas A partir Dessas curvas Desculpa Fazendo uniões De juntas Não tem mais Possibilidade Lembrando que A gente está pensando No caso Em que Os bordos geodésicos São curvas Porque poderia O bordo geodésico Ser muito mais complicado Podia pegar Um aberto Do bordo De H2 por R Inclusive ser gráfico E não é O objetivo A gente está pensando Quando o bordo É dado por curvas Deixa eu vir aqui Então Prova do teorema Eu não vou fazer a prova Eu vou dar as ideias Só Mas a demonstração É basicamente Usar barreiras Então se eu tenho Então se eu tenho lá Um ponto Eu quero mostrar Que o m ali É igual a lh Por exemplo Então eu suponho Primeiro por absurdo Que ele é maior Que lh E aí eu vou usar Uma barreira Por cima E vou concluir Que não é Que dá absurdo E Peraí Barreira por baixo Desculpa É o contrário Suponho então Que se o m É maior Do que lh Eu boto uma barreira Por baixo E aí eu consigo Empurrar ela Deixando parado Aqui E vai tocar Num ponto interior E uso o princípio Da tangência Essas coisas assim Ou se o m For menor Do que lh A gente coloca Uma barreira por cima E faz o mesmo tipo De argumento Então Essencialmente A transversalidade Junto com Barreiras Funciona tudo O argumento Para mostrar Que não tem como Ser diferente De lh Tem uma observação Importante Que eu não falei No começo Eu devia ter falado Mas eu só me lembro Nesse momento Que eu preciso argumentar É que a gente Não pode supor Que o vetor normal Vai de qualquer jeito Para o infinito A superfície Ela tem que ter O vetor normal Convergindo lá No infinito Senão ela podia Ter um comportamento Oscilatório E mesmo assim Ter Desculpa Está acompanhando Uma geodésica De inclinação LH E pode ser Que aconteça Pode ser Que não A gente não está Se importando Por enquanto Com esse tipo De superfície Nós estamos Nos preocupando Com as superfícies Que estão tendo O vetor curvatura média Então se estendendo Continuamente Lá para o infinito Então não pode Ficar oscilando Ele tende Para uma posição E aí tem Outro problema Vou citar De novo O resultado Que a Aninha Também citou No começo Da palestra dela Por isso que eu comecei A ficar Meu Deus Ela vai falar tudo Que é esse Teorema Da Bárbara Nery Do Howard Rosenberg De 2002 Que diz exatamente Aquilo Que a Aninha comentou Que se a gente Tem uma curva De Jordan Só que aí De novo É nesse bordo Aqui Que é um gráfico Sobre o bordo De H2 Então existe Uma única Superfície mínima Que tem como Bordo Assintótico Esse bordo E é única E é um gráfico Inclusive Sobre H2 Isso é um problema De Dirichlet Assintótico No fim das contas Pode ser dado Como problema De Dirichlet Assintótico E aí O que que acontece Se a gente olha Para a fronteira Geodésica Desses gráficos Como todos eles São limitados Todos acabam Ficando Iguais Na fronteira geodésica Eles vão parar No Equador Fronteira geodésica No bordo Cebola Todos são iguais A gente não consegue Distinguir Então Não é o melhor Esse não é o melhor Bordo Para olhar Para esse tipo De resultado O melhor Bordo Para olhar Para esse tipo De resultado Era o que Eles olharam Senão não fazia muito sentido Só que aí O que que acontece Tem uma pergunta Natural Assim que eu Pelo menos Eu sempre achei Muito natural Quando eu conheci Esse resultado Do que o que que acontece Com o gráfico CMC Só que aí O problema é maior Porque olha só Não tem como Prescrever um dado No bordo Fazer um problema De dirigir Lé assentótico Para uma superfície CMCH Porque o gráfico Vai ter que divergir Isso também Anotado por Hcap Tá Essa aqui é o paraboloide Da Aninha Paraboloide Por que que a gente Chama de Hcap E não de paraboloide Tem um motivo Que é o seguinte Se a gente tivesse Com curvatura Maior do que Um meio Seria como Uma calotinha Esférica Seria uma esferinha Né E E a gente Pegou Essa mesma anotação Essa ideia Inclusive foi da Da Pathy Que tá aqui Resolindo E disse Ah vamos chamar De Hcap Para qualquer H E pronto Porque para H Menor do que um meio Aí virou o paraboloide Sabe E aqui nesse contexto Que a gente tá pensando Tem que imaginar Que a inclinação Desse paraboloide Tá sendo LH Né Tá Essa constante aqui Que é 2H Sobre raiz de 1 Menos 4H ao quadrado Deixa eu ver Quanto tempo eu dei Tá Então Bom A fronteira geodésica Se a gente olha No bordo de cebola Dessa Hcap Aqui É exatamente Um desses paralelos Lá em cima Que é na altura LH Opa Ai Tá Tudo bem Vamos falar E aí o que que acontece Se a gente compara Então O que eu tinha falado Do resultado anterior Da Bárbara Com Rosenberg Todos os bordos Todos os gráficos Mínimos inteiros Lá que existiam Tinham o mesmo bordo Que não tinha graça Né E aí como é que a gente faz Para não dar errado Olha para B0 Vezes R E não simplesmente Para o bordo geodésico De H2 por R Então a ideia É exatamente a mesma coisa Agora se eu quero olhar Para os gráficos CMC Eu troco o B0 Aqui por BH Então eu olho em BH Por R E aí faz algum sentido Não tem um desenho Muito razoável Para isso Opa Cadê a caneta Aqui Acho que é isso Não, não é isso Caneta, caneta, caneta Tá, mas é basicamente O Então Não tem um desenho Imagina que a partir do BH Está saindo uma função E não tem onde enxergar ela Não tem um desenho razoável E então a gente define O que são alturas assintóticas O que que vem a ser Uma altura assintótica A gente diz que uma superfície Vai ser assintótica A essa H-cap A esse paraboloide Quando a distância Entre essas duas superfícies Ficar limitada Lá numa vizinhança Do infinito E o que que é A altura assintótica De um gráfico Então eu simplesmente Tomar a diferença Aquela H-cap É dada por uma função Que eu chamei de phi aqui Se eu tenho um outro gráfico Que está bem perto dela No infinito Está indo com a mesma inclinação Para o infinito Está mantendo uma distância finita Então eu olho para a diferença Então em vez de eu olhar Simplesmente para Prescrever valores de U No infinito Eu prescrevo valores de U Menos Esse paraboloide No infinito Tá E bom Então a gente olha Para os gráficos Bem comportados Que estão tendo um limite Que esse limite existe E aí o teorema É exatamente Uma extensão Do teorema Da Bárbara Nelly Com o Rosenberg Que é Se a gente prescreve Então uma função contínua Lá no BH A gente consegue Uma única superfície CMC Que as alturas assintóticas Com respeito a essa H-cap São dadas pela função Prescrita lá no infinito Então é quase como Resolver um problema De Dirichlet assintótico Para uma coisa Que está divergindo Só que o legal É que ela não está divergindo De qualquer jeito Os gráficos CMC Estão divergindo Supondo que eles Têm o normal contínuo Etc Tá Eles estão divergindo Sempre com a mesma velocidade No infinito Velocidade radial Digamos assim Que é aquela inclinação LH E é por isso que funciona A gente consegue Tirar fora a parte Da coisa que está divergindo E obter esse tipo de resultado Tá E aí Como é que a gente faz O método de Perron se aplica Então a gente só precisa De barreiras no infinito As superiores a gente faz Usando o próprio paraboloide Então a ideia é muito parecida Com a da Aninha Vai baixando Até chegar a ponto de contato E consegue transladar E fazer esse tipo de coisa E as barreiras inferiores São basicamente a mesma Só que o análogo CMC Das do trabalho Da inspiração aí Que é o trabalho Da Bárbara Nelly Com o Rosender Tá Bom E aí Só para dizer Onde é que a coisa anda Que na verdade Era onde eu queria O maior foco Mas eu me empolguei No H2 por R Que agora eu tenho O trabalho Com a minha aluna De doutorado Que na verdade É mais dela do que meu Mas enfim Vamos falar sobre ele A gente troca então O H2 Por uma variedade M2 E aí Começa a ficar um pouco Mais difícil Porque o H2 É muito bom No sentido Que a gente conhece Plenamente Essas superfícies CMC Rotacionais Ai meu Deus Não Vocês estão me vendo ainda Eu só perdi A conexão Com o Com o Lume Peraí Deixa eu ver aqui Ah Ah Aqui Então Vamos trocar O H2 Por M2 Tá E aí então Ver o que 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 acontece Quais são as coisas Que eu tenho Para dizer sobre isso Só um pouquinho Desculpa E algumas coisas Que a gente já sabe Então se a curvatura Seccional desse ambiente Tender para menos um No infinito Aparentemente A classificação Das curvas H preenchíveis Vai seguir mais ou menos Os mesmos moldes Da classificação Que existia Para H2 Tá Se a curvatura Tender para um Menos A quadrado E não para menos um As alturas dos paralelos Acabam se modificando Dependendo do H Vai fazer sentido Para outros valores Não vai ser de zero ao meio Vai ser de zero até A sobre dois Enfim Tem que fazer as adaptações E outra coisa Que é bem surpreendente Na verdade Se a curvatura Seccional For para menos infinito Muito rápido Lá no infinito Então parece Tá tudo indicando Que os gráficos De curvatura média Média constante Vão ter o Equador Como fronteira sintótica Então parece Que vai fazer sentido Se uma coisa Tem o Equador Como fronteira sintótica Então ela é meio que limitada Então vai fazer sentido Falar em problema De Dirichlet tradicional Para curvatura média Seja constante Mesmo para positivo Nos casos em que a curvatura For tender para menos infinito Isso parece bem surpreendente E depois a gente faz Outras perguntas Aí nesse contexto Que a curvatura seccional Está indo para menos infinito Muito rápido Os gráficos CMC Estão indo para o Equador O que que chega Nos outros pontos Do bordo assintótico Provavelmente a gente vai ter Que fazer uma curvatura Média prescrita Tendendo para mais infinito Vai ter que fazer Umas coisas meio loucas Para ficar mais interessante Então esse tipo de problema É o que está sendo estudado agora E eu não tenho Muita coisa para dizer Para vocês sobre isso Tá? Desculpa se ficou embolado Só as duas referências Que eu citei aqui O resto das referências Ficou implícito na minha fala E se alguém quiser saber mais Me pergunta E muito obrigada Pela atenção Passei um pouco de tempo Desculpa Um pouquinho Isso é um pouquinho Valeu a pena Obrigada Da minha palestra Alguém quer fazer Alguma pergunta? Ah não Tem perguntas no YouTube Primeiro Não tem Por enquanto Alguém na plateia Quer fazer uma pergunta? Eu acho que eu vou ter Quebrar a regra Dos palestrantes Senão eu não poderia Perguntar Eu só vou Não pode A gente veio Ana A gente veio aqui Para quebrar a regra Inventou Não, ela inventou A regra Agora ela quer quebrar A regra Eu posso quebrar Porque é comigo Comigo eu posso Rebogou Rebogou Entendeu? Eu só queria entender Esse teu resultado aí Que você disse que é A generalização da Nelly Com Rosenberg Tem como descrever Essas curvas As condições da sua curva No bordo assintótico Que a gente está acostumado? Porque eu fico com dificuldade De ver essas curvas Não Porque elas todas divergem Então elas não estão nesse bordo Elas são todas no infinito? Estão todas no infinito Então não dá para enxergar O jeito que eu consigo enxergar É olhar em cima do paraboloide Como se tu estivesse construindo O gráfico em cima do teu paraboloide Só que aí se tu olha no modelo O problema No modelo do H2 por R Digamos assim No teu modelo Como se fosse teu, né? No teu gráfico O problema é que ele fica vertical Então meio que não dá para enxergar Só que se tu olhasse o H2 Como o R2, né? Tipo o modelo rotacionalmente simétrico O teu paraboloide Ia ser uma coisa Que é tipo um cone É quase um cone No infinito Ele é quase um cone E aí tu está olhando em cima disso É como se fosse um gráfico Andando em cima de um cone Eu acho que é o único jeito Que eu consigo enxergar Que não dá para enxergar Não tem nenhum modelo bom Para enxergar isso É uma desingularização imaginária Então os gráficos que você constrói No modelo usual Tudo diverge Não tem bordo assintótico, né? Então Não, não tem bordo No sentido de bordo de H2 Do cilindro, né? É, exatamente Não tem Porque eles vão para cima Todo Divergem muito Não, porque tem muitos problemas Que as pessoas querem entender Como são o bordo assintótico No cilindro Além E superfície de curvatura média constante É Eu diria que Dependendo não vai dar Porque Parece que tudo tem que divergir E aí Tu olha para onde, né? Porque qualquer coisa No bordo do cilindro Tem que ser limitada, né? Tem que pegar os pontos Na lateral ali Tem que ter alguma limitação Na segunda coordenada Então eu acho que Não dá Não sei Eu chutaria assim Que não tem muito Muito o que fazer Nesse bordo, né? A Pathy está dizendo Que todo o cilindro Que eu uso Se transforma No teu Equador Nossa, que triste É Tipo isso Exatamente Todo ele E isso foi muito difícil No começo Porque a gente olhava Para aquele bordo Do cebola E dizia Meu Deus Como é que eu chego Num ponto Desse bordo Cadê os pontos Desse bordo Porque exatamente Tudo fica no Equador Tudo que a gente conhece Está no Equador Até que o meu aluno Disse Tá, mas as geodésicas Do produto Não são tipo Né? A métrica do produto É só tu quebrar Em um geodésico Para cair para lá E do que Anque É Exatamente Aí é que tudo Fez sentido De fato O cilindro da Ana E o Equador Está ótimo Legal Tem mais perguntas? Pegando a deixa Como que ficam Aqueles problemas Com o infinito Na fronteira Nesse modelo De cebola Com o infinito Na fronteira O que que tu quer dizer Com o infinito Na fronteira? Sabe aqueles Aqueles Ah Não, aí é legal Esse é legal Então, isso Por exemplo Para CMC O infinito Que elas alcançam Não é o infinito Na verdade Elas chegam no LH É essa figura Aqui Espera aí Deixa eu Isso Eles não vão no polo Quer dizer Não se fazem totalmente Não Não precisa ir para o polo Deixa eu ver aqui Cadê Mas a minha dúvida Era no sentido Dessas curvas Para ir preenchíveis Eu não sei Eu vou te mostrar Espera aí Isso te restringe O tipo de domínio Como você consegue Colocar os infinitos Na hora Tipo eles ficam Uma coisa assim Como é que ficaria Uma superfície Eu acho que ela faz assim Desce Vem por aqui Sobe É tipo essa Não tem nenhuma dessas aqui Mas ela anda um pouquinho Num LH Que seria o mais infinito Aí ela desce vertical Que corresponde Aquele pontinho Do Do Polígono ideal Isso aqui é um pontinho O vértice Você diz? É o vértice Exatamente O vértice do polígono ideal Tá Então ela Percorre tudo Mas ela não percorre Até lá em cima Ela percorre Só do menos LH Até o LH E aí ela faria Então um troço assim Aí desce Aí outro aqui embaixo Aí sobe Aí lá em cima Desce Minha dúvida era no sentido De se Essa restrição que você tem De como tem que ser As curvas Que podem ser Imagem no infinito Nesse tipo de infinito Isso te restringe A quais são os Domínios De replay A forma como você pode Nomear os mais e menos infinitos No seu programa Acho que não É que o que acontece Não sei se eu vou responder A tua pergunta Mas é que como Cada ponto aqui Cada vértice Do teu Polígono ideal Ele vai ser um pedaço O ponto final De uma geodésica O ponto inicial De uma geodésica É meio que assim Que a gente olha Então eu acho Que a gente não enxerga Para dentro O que acontece Quando a gente olha Para o bordo A gente enxerga O que é divergir Na verdade Divergir não é lá Para o polo Mas sim chegar Em uma determinada inclinação Acho que é um pouco Nesse sentido Que eu consigo dizer Mas dentro do hiperbólico Eu não enxergo O que acontece Você não sabe Poderia só Não restringe Como é o domínio E como você coloca Os infinitos Isso não tem Qual é o domínio inicial Eu acho que eles Tem que ser Tem que ser aos pares Que nem é o usual Tem mais infinito Menos infinito Mais infinito Menos infinito Não dá para ser De qualquer jeito E chutaria Que não dá para botar Nada finito Tipo aqueles problemas Em R3 Usuais Não dá para botar Nada no meio do caminho Mas não E acho Chutaria também Não pensei sobre isso Mas o bordo Desse polígono ideal Aí tem que ser Não pode ser geodésicas Tem que ser pedaços De curvas equidistantes De geodésicas Para poder divergir O negócio Senão não funciona Bom Mais perguntas? Obrigada Miriam Nada Obrigada pela palestra Agora vamos rapidinho Para a gente não Repassar demais Para a Raíza Raíza Oi Tudo bem? Tudo bom Você está me contando? Sim Você quer compartilhar Sua tela, por favor? Estão conseguindo ver? Estão É um negócio esquisito É um lateral Deixa eu tentar tirar aqui Deu certo? Beleza Então pronto Nossa Última palestrante Da sessão de geometria É a Raíza Caju Da Universidade Federal Da Paraíba Mesmo que agora Está em Chicago E ela vai nos falar Sobre o problema De curvatura singular Obrigada Raíza Pela sua participação Muito obrigada Muito obrigada A todo mundo A comissão organizadora Do evento Pela oportunidade De falar E pelo evento Maravilhoso Que vocês estão Organizando A minha palestra Geralmente Ela fica Numa situação Estranha Que Geralmente Ou eu falo Nas salas de análise Ou eu falo Nas salas de geometria E às vezes Quando eu falo Nas salas de análise Eu viro geômetro E quando eu falo Nas salas de geometria Eu viro edepista De volta Tamo junto Tamo junto Raíssa Então Vai ser Vocês segurem aí Que vai ser Vai ter uns edepistas Que vão surgir Mas eu vou tentar Motivar Tudo Do ponto de vista Mais geométrico Que eu conheço E que eu consigo Tá Então Deixa eu ver se estou conseguindo Passar Certo Eu escolhi Como essa Essa palestra De hoje Muita gente Discutiu no evento E tá sendo muito bacana Que muita gente Tá falando Sobre Sobre essa questão De gênero Que é super importante E acho que Especificamente Às vezes Nessa Nessa área De geometria Ou até Na área De análise Geométrica A gente A gente cresce E eu vou colocar Aqui umas aspas Tem um modelo Tem um modelo Feminino Pra ver E a gente vê Muito paper A gente vê Muita referência De muito matemático E às vezes A gente fica Sem Sem ver Aquela figura Feminina Representativa E tudo mais E só que Dentro dessas coisas Que eu ando trabalhando Eu tive uma sorte Muito grande De terem Duas inspirações Femininas Que eu resolvi Trazer pra vocês Que é A Karen Yulamak E a Alice Chang Que são Matemáticas Importantíssimas Dentro da Da área De análise Geométrica Em geral Inclusive De EDPs Mineares E que Assim São Super Influentes Tem Tem uma Força Enorme E que Deram Contribuições Incríveis Pra A área Toda E a Minha palestra Hoje A temática A temática A temática Que eu Que eu escolhi E tudo mais Que Essa coisa Esse problema Da que é curvatura Foi muito inspirado Eu comecei a trabalhar Muito inspirado Pelos trabalhos Da Alice Chang Especificamente E Eu resolvi Trazer ela aqui Porque Ela é uma pessoa Além de uma Matemática Fenomenal Ela é uma pessoa Maravilhosa Tá Então Deixa eu tentar Agora ir pra Matemática Um pouquinho Eu vou tentar Motivar Toda Problemática Que a gente vai Abordar aqui Um pouquinho Através da Conjectura De Poincaré Então A conjectura De Poincaré Na verdade Matemáticos São pessoas Muito obcecadas Com formas Com classificações E etc E a Conjectura De Poincaré Veio pra tentar Dizer Que por exemplo Variedades Eu vou falar Ela de forma Muito geral E muito Imprecisa Aqui tá Vocês me perdoem Mas de forma Mais simples Possível É se eu tenho Um objeto Se eu tenho Uma variedade De dimensão 3 Que ela é Simplesmente Conexa Então ela necessariamente Tinha que ser Meio morro A uma esfera E como a gente Sabe essa Conjectura Em particular Ela trouxe Muito desenvolvimento Muitas questões Muita gente tentou Tentou provar isso Ela foi finalmente Provada pelo Perlman Nos trabalhos De 2002 2003 Mas uma das pessoas Que veio tentar Estudar isso E veio tentar Dar uma Uma resposta Foi o Yamabe Então lá na década De 60 Há mais de 80 anos O Yamabe Fiz assim Olha Vamos tentar Então Dado uma variedade Que a gente Está tentando Vamos tentar Encontrar Uma métrica Conforme Que tenha Por exemplo Curvatura Escalar Constante Então esse Foi o problema Que o Yamabe Veio E que ele Se perguntou Então ele Se perguntou O seguinte Como um passo inicial Para a gente Tentar olhar Para essa conjectura Vamos tentar Dada uma variedade Dada uma variedade Rimaniana Compacta Aqui tá Dada uma variedade Rimaniana Compacta Eu quero Encontrar Uma métrica Que seja Conforme a métrica Inicial Que tenha Curvatura Escalar Muito simpática Muito bonita Seja constante Tá Então o que Uma das coisas mais Legais do trabalho Do Yamabe É que Ele percebeu Que se a gente Escrevesse Por exemplo A métrica De uma forma Bacana Ou seja Se a gente Vai lá E a gente Tenta fazer uma conta E a gente Tenta escrever O fator conforme Aqui Aqui eu tô assumindo Um N maior Igual que 3 Tá Se a gente Escreve o fator conforme Dessa forma específica Então A curvatura Escalar Dessa métrica Conforme Ela é dada Em termos Da curvatura Escalada A métrica Original Com esse termo Que envolve O Laplaciano Aqui Então Se eu quero Encontrar Esse fator conforme Isso é equivalente Aqui chegou Começou a chegar As ADP Tá Isso é equivalente A encontrar Uma solução Dessa ADP Aqui Que é uma equação Que envolve Esse operador Zoom aqui Que se você Olha pra ele Se você olha Pega uma métrica Mais simples possível Que seria a métrica Plana Isso aqui seria Nada mais do que O Laplaciano Tá Então seria uma equação Com expoente crítico Então esse Esse operador Zoom aqui Eu vou destacar ele Porque a gente Vai olhar Para um Operador Que é mais ou menos Uma Não uma Generalização Mas uma Versão Desse operador Aqui Esse operador Ele é chamado De Laplaciano Conforme E ele tem Essa propriedade Muito bacana De que Ele se transforma Conformemente Ele respeita Essa propriedade De transformação Conforme Da minha métrica Então Aqui Conecta Dois universos Que são Meus universos Em particular Favoritos Que é Geometria Conforme E equações Com expoente Crítico Tá E Muito rapidamente Que isso É mais ou menos Conhecido Esse problema Foi solucionado Pelo Yamabe Pelo Brunig Pelo Obon E pelo Shem Foi uma Quantidade bacana De matemática Porque o pessoal Não tinha tecnologia Para abordar Essas equações Esquisitas Que tinham Esse expoente Crítico Foi Uma das primeiras Equações A serem resolvidas Com expoente Crítico E Foi resolvido Por meio De técnica Variacional Tá E Depois Que esse problema Foi resolvido O Shem E o Yao Eles começaram A brincar Um pouco A mexer um pouco Com essa Equação E Vem uma pergunta Bem aqui Bem específica Para o caso Da esfera No caso Da esfera Eu fiz essa figura Bonitinha aqui Para vocês Mas é só Para exemplificar Eles fizeram assim Olha Certo Dada uma variedade Compacta A gente consegue Resolver esse problema Achar uma métrica Perfeita Mas Se minha variedade Não for compacta Por exemplo Minha esfera Vamos pegar o caso Mais simples Que o caso Da esfera Se minha esfera Sei lá Eu vou tirar Um conjunto Singular Então eu vou tirar Alguns pontos E eu vou tirar Algum Vocês estão vendo O meu mouse Eu vou tirar Algum conjuntinho Aqui da esfera E a figura Está um pouquinho Misleading Aqui De certa forma Porque A dimensão Desse conjunto Desse conjuntinho Que eu estou tirando Ela Ela não necessariamente Isso não é uma Iper superfície Digamos assim Mas Porque é mais ou menos Para vocês entenderem Que eu posso Tirar alguma coisa Com medida Nua Medida Né E Isso seria Equivalente Agora A Encontrar Uma solução Suave Do problema 1 Deixa eu voltar Aqui Dessa equação Tá Do ponto de vista De EDP E Explodiria Nesse meu conjunto Singular Tá Então Essa Essa foi a pergunta Que o Shane veio E o Yal Vieram E eles estavam Tentando Entender Como é Se você conseguia Prescrever Essas Essas singularidades Se você conseguia Construir soluções Assim Do ponto de vista Geométrico Do ponto de vista Geométrico Isso seria Equivalente A encontrar Uma métrica Conforme a métrica Original Concurvatura constante Que fosse Completa Na esfera Menos esse conjunto Singular Tá E Como Eu comentei Com vocês Isso Esse problema A gente pode Colocar ele Não necessariamente Só Na esfera A gente pode Tentar Colocar esse problema Para uma variedade Qualquer Compacta Por exemplo Então Se eu tenho Uma M Compacta E eu tiro Um conjuntinho Singular Dela Isso é conhecido Como problema De Amabe Singular Então Dada Uma variedade Rimaniana Compacta Eu quero Eu quero Encontrar Uma métrica Que seja Conforme a métrica Original Com curvatura Escalar Constante E que ela Seja Completa Ou seja Que A solução Dessa Minha EDP Seja Singular Nesse conjuntinho Lambda Tá Então Esse daqui É conhecido Como problema De Amabe Singular Que nada mais É tentar Encontrar Essa métrica Especial Essa métrica Apropriada Nessa minha Variedade Menos esse Meu conjunto Sigma E que Acontece Do ponto de vista De ADP É um equivalente A encontrar Uma soluçãozinha Dessa equação Aqui Opa Aqui tem um x Tá Mas é lâmida Que explode Na minha singularidade Tá bom Então O que que o pessoal O que que o pessoal Começou a entender O pessoal começou A entender Que A existência De solução Para esse problema Era relacionado Com duas coisas Uma que é muito Natural Que é O tamanho Desse conjunto Singular Que eu tô Que eu tô Tirando Tá E uma outra Mais natural Era com a curvatura Original Da minha métrica O sinal Da curvatura Original Da minha métrica Então O caso Mais fácil Digamos assim Que o pessoal Conseguiu resolver E foi Foi muito devido Aos trabalhos Do Aviles E do McCowen Foi que Por exemplo Você consegue Encontrar Uma solução Desse seu problema Singular Com curvatura Negativa Se somente Se eu tiro Um bom Um bom Pedaço Ou seja Meu conjunto Singular Tem que ter Alguma dimensão Boa Pelo menos N-2 Sobre 2 Se A minha curvatura Original É positiva Esse é o caso Que geralmente Dá um pouquinho Mais de problema E o que o pessoal Viu primeiro Foi o seguinte Olha Se existe Solução Nesse caso O meu conjunto Singular Tem que ser pequeno Ou seja Eu posso tirar Um conjunto Singular De dimensão Até N-2 Sobre 2 Veio Depois Como referência O Mazeu E o Pacá E construiu Solução Para esse problema Quando eu Tirava Essa Vou apelidar Isso carinhosamente De tripinha Mas Eu tirava Uma tripinha Que tivesse Pelo menos Alguma dimensão Ou seja Eu não podia Estar tirando Pontos E esse Caso Quando eu tiro Só pontinhos Desses Geralmente É o caso Mais Chatinho E é o caso Mais complicado Então O pessoal Começou a investigar Esse caso Vamos tentar Então enxergar O que acontece Quando a gente tira Só uma quantidade Finita de pontos Da minha Variedade Então O que o pessoal Viu Foi o seguinte Olha No caso Da esfera No caso Da esfera Quando Por exemplo O meu Conjunto Singular Tem pelo menos Dois pontos E aqui É super importante Que eu preciso Tirar pelo menos Dois pontos Da esfera Não tem solução Tiveram duas Construções Que conseguiram Fazer Esse Quase milagre Digamos assim Uma primeira Construção Foi devido Ao Shen Tá Uma construção De 88 Que Geometricamente Falando O que que ele fez Ele estava Aqui com a esferinha E ele fez assim Olha Na singularidade Eu vou começar A Acoplar Digamos assim Outras Pequenas Esferinhas Digamos assim Tá Então ele saiu Acoplando Infinitas esferas Em cada Em cada Pontozinho Da singularidade Quem é acostumado Com os CMC Sabe Que tem uma Construção Do Capuleias Que vai lembrar Bastante Isso daqui O Depois Lá em 99 Mais de 10 Anos depois O Mazé e o Pacá Essa construção Do Shen Era uma construção Bem dura Uma construção Muito difícil Então o Mazé e o Pacá Eles tentaram Simplificar Um pouco A construção Então o que Que eles fizeram Eles fizeram Assim Olha Nesses pontos Nessas linhas Singularidades O que eu vou Fazer É Eu vou Tentar Acoplar Digamos assim Um Fin delaneio Tá Então o que A ideia Que o Mazé e o Pacá Tiveram Foi Olha A gente vai Acoplar Finitos Fin delaneio Então eu vou Ter uma coisa Mais ou menos De dimensão Finita Para lidar E eu vou Construir Assim A minha Variedade De curvatura Constante E agora Ela é Completa Bonitinha Certo Esses foram Os casos Da esfera E esses Geralmente São casos Bem delicados Tá Pro caso Mais geral Pro caso Mais geral Vieram Dois trabalhos Depois Do Bind E o trabalho Do meu colaborador Principal Que é o Walmi Que Eles Conseguiram Provar Vários E vários Casos Dessa existência Conseguiram Mostrar A existência De solução Para variedades Para várias Faças de variedades De curvatura Constante E aqui A gente pode Assumir Curvatura Constante Esqueci de comentar Que o O zoom Estava na frente E Como a gente Sabe resolver O problema No caso Compacto Ao menos De uma deformação Conforme Eu consigo Ir para O caso O caso De curvatura Constante Eles conseguiram Eles conseguiram Resolver Para várias Variedades Assumindo Que a métrica De herenandos Generados Tá Então É O que Toda essa Conversa Meio que Deixa esse invariante Que é a curvatura Escalar Em destaque Certo Toda essa conversa Deixa esse variante Em destaque Com destaque Grande Mas o que Eu queria falar Hoje na palestra É Eu queria dar Destaque A um outro Invariante A um outro Invariante Geométrico Uma outra Especie de curvatura Tá Que é chamada De Que curvatura Então Aqui eu não vou Conseguir dar Muitos detalhes É claro Sobre essa Quantidade Uma das coisas Que eu posso Dizer para vocês Para tentar Pelo menos Convencer Um pouquinho É que Por exemplo Em dimensão 4 Eu consigo Aplicar o Teorema De Gassbonecher Tá E eu consigo Relacionar Essa minha Quantidade Da que curvatura Com uma Quantidade Topológica Aqui Tá Que é a Característica De óleo Da minha Variedade Então Isso aqui Essa Eu quero Usar Essa equação Para tentar Dizer Para vocês Que Talvez Essa Quantidade Essa Que curvatura Possa Seria Servir Como um Análogo Para a Dimensão 4 Aqui É uma Afirmação Bem 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 Forte Tá Que Seria Do que Seria Talvez A Curvatura Eu podia 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 Dizer Sobre A Minha Variedade E Aqui Eu não Vou Conseguir Citar Todos Mas Tem Vários Trabalhos Da Alice Chang Do Paul Young Do Matthew Gersky Que eles Conseguem Explorar Bastante Essa Curvatura E Os Aspectos Geométricos Que ela Tem Caso Alguém Tenha Curiosidade Tá Essa Curvatura Ela Também Foi Relacionada Ela Apareceu Relacionada E Aqui É Onde Fica Interessante Para quem Gosta De ADP Ela Apareceu Relacionada Com Um Operador De Quarta Ordem Que Assim Como O Laplaciano Conforme Que eu Citei Antes Ele Também Tem Uma Estrutura Conforme Então O que Que é Chamado Esse Operador De Panates Ou Panates Franson Tá E Como É Que Isso Se Relaciona Como É Que Isso Aparece Isso Aparece Da Seguinte Forma Do Mesmo Jeito Lá Do Caso De Yamabe Que Eu Usei Para Motivar Vocês Se Você Tenta Agora Aqui Como Eu Estou Com Uma Coisa De Quarta Ordem Eu Modifica Sua Métrica De Uma Forma Legal Se Você Usa O Fator Conforme De Forma Legal Você Sabe Que A Sua Que Curvatura Da Métrica Ela Vai Se Relacionar Com O Operador De Panates Desse Fator E Motivado Por Toda Essa Transformação Por Tudo Que O Programa De Yamabe Representou E Etc As Pessoas Se Perguntaram Será Então Que Dada Uma Variedade Rimaniana Compacta A Gente Consegue A Gente Consegue Mostrar A Existência De Uma Métrica Conforme A Métrica Original Que Tenha Esse Invariante Conforme Essa Que Curvatura Constante Então Aqui E Aqui Eu Vou Começar A Revelar As Equações Tudo Mais Ninguém Se Traumatiza Tá Por Favor Mas Aqui A Gente Tem O Seguinte Que Do Mesmo Jeito Esse Problema Que é um Problema De Geometria Conforme Vai Ser Equivalente A Resolver Uma EDP Uma EDP De Quarta Ordem Com Um Expoente Crítico Também E Que Onde Esse Operador De Panetes Vai Ser Dado Por Essa Expressão Belíssima Envolvendo O Bilaplaciano Em termos Com a Curvatura De Hitch Com A Curvatura Escalar E A Q Curvatura Aqui Finalmente Tá E Essa Q Curvatura Se Alguém Tiver Alguma Curiosidade Mas Eu Vou Colocar A Expressão Aqui Ela Ela É Dada Por Isso Daqui Em Dimensão Maior Que 5 Então Esse Problema No Caso Compacto Ele Teve Várias Contribuições De Vários Matemáticos Tentaram Abordar Tentaram Resolver Eu Destaco Aqui O Trabalho Do Gersky Malquiodi Porque Você Pode Se Perguntar Certo Mas Tá Você Tá Aqui Enunciando Um Problema Em Quarta Ordem Isso É Só A Versão De Quarta Ordem Do Problema De Amabe Tem Alguma Dificuldade Extra Então Teve Muitas Dificuldades Extras Devido A Essa Natureza De Quarta Ordem Do Problema E Que Graças Especialmente A Esses Dois Trabalhos Aqui Do Gersky Malquiodi E Do Hang Yang É Que Começou A Ter Alguma Luz Porque Teve Uma Coisa Importante Que Eles Trouxeram Para Jogada Que Foi O Princípio Do Mato Tá Então Agora Agora É minha Vez De Então Eu Falei Para Vocês Sobre O Problema De Amabe No Caso Compacto Eu Falei Para Vocês Sobre O Problema De Amabe Passando Para Esse Contexto Com Singularidade Prescrita Eu Mostrei Um Pouco Para Vocês Sobre Esse Problema Da Que Curvatura No Caso Uma Variedade Compacta Bonitinha E A Pergunta Que A Gente Se Fez Foi Certo Será Que A Gente Consegue Então Estudar O Mesmo Problema No Caso Singular Ou Seja Será Que A Gente Consegue Estudar Esse Problema Prescrevendo As Singularidades Da Mesma Forma E Isso Aqui A Gente Consegue Elaborar Bonitinho Seria O Problema De Que Curvatura Singular Então Esse Problema Sem Para Não Me Delongar Muito Seria O Que Dada Uma Que Seja Agora A Parte Importante Completa Com Que Curvatura Constante Tá E A Gente Tentou Se Perguntar Então Olha O Que Seria Relevante Então Para A Gente Tentar Resolver Esse Problema Tiveram Três Informações Relevantes Nesse Caso Tiveram Informações Sobre O Sinal Da Curvatura Escalar Tiveram Informações Sobre O Sinal Da Curvatura E Por Último Mas Não Menos Importante Do Tamanho Desse Meu Conjunto Singular Então Aqui Eu citei Rapidamente Esse Trabalho Do Heider E Do Steyer De 2020 Tá Que Fez O Caso Em Que Eu Estou Removendo Um Conjunto E Aqui Eu Não Quero Que Vocês Prestem A Dimensão Tudo Mais Mas Eu Estou Removendo Um Conjunto Que Tem Pelo Menos Alguma Dimensão Tá Mas O que A gente Tentou Enxergar Mesmo Tentou Entender Mesmo O que Acontece É O que Será Que Acontece Por Exemplo Quando O meu Conjunto Singular Tem Uma Quantidade Infinita De Pontos Ou seja Estou Pegando Minha Variedade Estou Furando Ela Então Aqui Eu Vou Comentar Rapidamente Com Vocês Para Enunciar Meu Teorema É O Seguinte Do Mesmo Jeito Que Eu Falei Para Vocês Lá Que O Maceu Pacá E Tudo Mais Teve Uma Separação Entre O Caso Da Esfera E Entre O Caso De Variedades Não Degeneradas Aqui Eu Vou Comentar Um Pouquinho Com Vocês Com Detalhes Mas Eu Quero Que Vocês Só Só Se Concentrem Mais No Fato De Que A Esfera Ela É Toda Particular Para Esse Tipo De Construção Então Do Mesmo Jeito Que Teve Aquela Separação Lá A Gente Precisou Encarar Esses Problemas O Caso Da Esfera De Um Jeito E O Caso De Variedades Não Degeneradas De Outro Então O Teorema Que A Gente Provou O Primeiro Teorema Que A Gente Provou Foi A Gente Tentou Olhar Para O Caso Não Degenerado A Primeira Coisa Que A Gente Mostrou Foi Que O Nossa Variedade E Aqui Eu Vou Assumir Que Tenho Pelo Menos Uma Curvatura Constante Inicialmente Porque Do Mesmo Jeito Que A Gente Fez No Caso Escalar No Caso Do Yamaha A Gente Consegue Deformação Sinforme Aqui E Mas O Mais Importante Se A Métrica É Não Degenerada Para Dimensão Oito Vai Ter Uma Restrição Chata Nos Pontos Que A Gente Tentou Não Conseguiu Muito Bem E É Pelo Menos No Pontinho Singular Se Eu Tenho Sodivai Tem Que Se Anular Até Uma Certa Ordem Então A Gente Consegue Na Verdade Provar Uma Família De Métricas Completas Com Que Curvatura Constante E O Segundo Teorema Que A Gente Está Tentando Provar Agora Que É Um Trabalho Que Está Em Andamento E Também É Junto Com Esse Mesmo Pessoal Aqui Que É Esse O Caso Da Esfera Que Essa Construção Do Caso Da Esfera Que A Gente Está Tentando A Gente Está Terminando Esse Paper Agora E Do Mesmo Jeito Que O Mazeu Pacar Fez A Gente Está Tentando Pegar Aquela Ideia De Agregar Esses Fins De Lanil Tá Então De Um De Um Ponto De Vista De EDP Puramente Filosófico Qual É A Técnica Que A Gente Usa Nas Duas Construções Tá Vou Falar Bem Rapidinho A Técnica Que A Gente Usa Nas Duas Construções São Métodos De Ponto Fix E O Que A Gente Faz O Que A Gente Faz Filosoficamente A Gente Quer Encontrar Uma Solução U Que A Gente Não Sabe Quem É Então A A A Faz Assim Olha Vou Escrever A U Como Alguém Que Talvez Esteja Pertinho De Ser Uma Solução Maior Mais Uma Certa V Ou Seja Eu Vou Escrever A U Como Uma Boa Aproximação Mais Uma Certa V Se Eu Quero Encontrar Uma Solução Da Minha Equação Tá Eu Vou Linearizar A Minha Equação Então Eu Vou Ter Esse Terminho Aqui Que Seria Quase Zero Porque Isso Aqui É Quase Uma Solução Eu Teria Um Operador Linear Aqui E Eu Teria Um Termo De Resto Então Eu Consigo Transformar Isso Aqui Em Equação Linear Igual A Uma Coisinha Pequena E No Fim Das Contas A Gente Consegue Tornar Esse Problema Um Problema De Ponto Fixo Se Eu Encontrar Um Ponto Fixo Dessa Equação Aqui Fechou A Gente Consegue Resolver O Problema E Eu Não Vou Ter Tempo De Falar Tantos Detalhezinhos Mas O Que Eu Vou Passar Primeiro Para Esse Slide Aqui O Que A Gente Nota É Que O Seguinte Olha Essa Noção De Boa Aproximação Pertinho Do Ponto Singular Ela É Meio Diferente Do Do Exteriores Aqui Tá Então O Que A Gente Tenta Fazer No Paper A Gente Tenta Usar Uma Técnica De Colagem Então A Gente Tenta Encontrar Uma Solução Zinha Perto Da Singularidade A Gente Tenta Encontrar Uma Solução Zinha Longe E Aí A Gente Reza E Faz Uma Oração Para Ver Se Elas Conseguem Conseguem Colar De Forma Suave Na Fronteira E Acho Que Toda Toda A Pergunta Toda A Pergunta E Toda A Problemática Dessa Dessa Técnica Aqui É O Seguinte A Gente Tem Que Fazer Toda Uma Análise Tá A Gente Tem Que Fazer Toda Uma Análise Para Isso E Que Eu Não Vou Comentar Porque Acho Que Já Estou Um Pouquinho Em Cima Da Hora Mas Filosoficamente Falando Filosoficamente Falando A Diferença Para Variedades Não Degeneradas Vai Ser Que Para O Caso De Variedades Não Degeneradas Apesar Da Geometria Ser Mais Complicada O Meu Operador Linearizado Que Se Vocês Olharem Aqui É Quem Eu Preciso Inverter Eu Vou Precisar Inverter Ele Para Reduzir O Problema A Um Problema De Ponto Fixo Ele Vai Ser Invertível No Caso Da Esfera No Caso Da Esfera Apesar Da Geometria Da Esfera Ser Muito Mais Simples Ser Muito Mais Simples O Operador Linearizado É Quem Vai Dar Trabalho Para A Gente Tá Então Eu Não Vou Falar Aqui Um Pouquinho Eu Vou Falar Só Talvez Dessa Última Parte Aqui E Que É Uma Das Coisas Fundamentais Para A Gente Vocês Estão Conseguindo Me Escutar Ainda Acho Que Meu Fone Tá Querendo Carregar Aqui Me dá Um Poquinho De Trabalho Certo Uma Das Coisas Que A Gente Se Perguntou Muito Quando A Gente Estava Tentando Fazer Isso Eram Quem Eram Os Meus Modelos Locais Quem Seriam O Equivalente A Essas Soluções De Delaney Esses Fins Delaney Que A Gente Iria Filosoficamente Tentar Grudar Tentar Colar Na E Os Fins Delaney Olhando Puramente Do Ponto De Vista De ADP Para Esse Caso Seriam Mais Ou Menos Soluções Desse Probleminha Limite Aqui Que Para Nossa Grande Surpresa De Um Trabalho Do Frank Koenig Que Classificou Todas Essas Soluções Ao Invés De Depender De Quatro Parâmetros Ele Dependia De Dois Parâmetros Do Mesmo Jeito Do Caso De Segunda Ordem Então É Realmente Um Pinzinho Delaney Como A Gente Conhece Como A Gente Está Acostumado Então Aqui É Mais Ou Menos A Ideia Filosófica Da Da Construção Que A Construção Das Construções Que A Gente Está Fazendo A Gente Está Por Exemplo Aqui Está A Variedade A Gente Meio Que Perturba A Métrica E Tenta Colar Esse Fim Delaney Tá Então O Que A Mensagem Que Eu Quero Deixar Para Vocês No Fim Das Contas É A Mensagem Que Eu Quero Deixar É A Gente Está Reduzindo Esse Problema De Geometria Conforme A Um Problema De Equações É Um Problema De ADP Puramente As Ideias Que A Gente Está Tomando O Que A Gente está Colando É Uma Ideia Que É Uma Ideia Mais Geométrica Tá É Uma Ideia Mais Geométrica Que É A Gente Está Tentando Acoplar Esse Fim Delaney E Aí A Análise De Cada Variedade Ela É Uma Análise Mais Particular E Que Vai Depender Muito Da Geometria Mas No Fim Das Contas Tudo Isso E Eu Gosto De Brincar Tudo Isso É Métodos De Ponto Fixo Entender A Geometria Do Seu Objeto E Usar Métodos Ponto Fixo De Uma Forma De Uma Forma Bacana Tá Então É A Gente Tem Algumas Questões Dentro Ficou Meio Corrido No Final Mas A Gente Tem Algumas Questões Dentro Disso Aqui É Uma Série De Trabalhos Que A Gente Tá Fazendo Com 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 Meus Colaboradores Que Nesse Projeto São Muitos E São Todos Homens Eu Para Questões De Gênero De Vez Em Quando Tento Tento Conversar Bastante Com Eles E A Gente Tem Bastante Questão Relacionada A Por Exemplo Essa Segunda Aqui É Que Tipos De Objetos A Gente Pode Conectar Por Exemplo No Caso No Caso De Do Problema De Amab Quando Você Acha Variedade De Curvatura Escalar Constante Completas Existe Um Paralelo Com CMC Que A Maria Falou Durante A Palestra Dela Então A Gente Está Se Perguntando Se Nesse Caso De Quarta Ordem A Gente Também Tem Uma Conexão Parecida Com Essa Tá Então Desculpa Eu ter Passado Um Pouquinho Do Tempo Pessoal Muito Obrigada Pelo Convite Obrigada Muito Obrigada Alguém Tem Alguma Pergunta Temos Perguntas No Youtube Não tem Perguntas No Youtube Então Tem Perguntas Na Prateia Eu Traumatizei Todo Mundo Com Minhas ADP Não Nada Eu Queria Até Perguntar Que Ficou Meio Corrido E Acabei Perdendo Acho Que Você Passou Muito Rápido No Caso De Variedades Novo Generadas Vocês Fazem O Resultado De Ser Para Um Conjunto Singular Ou É Para Um Conjunto De Pontos Todos Os Casos Que A Gente Faz A Gente Sempre Considera Conjuntos Dimensão Tá E Você Diz Que No Caso Da Esfera Com N Igual A 4 Você Reduz Para O Caso Dois Dimensional É Isso Entendi Errado Você Reduz A Dimensão É Isso Não É Mais Ou Menos Assim Nos Dois Casos Acho Que Ficou Meio Corrido Afinal Mas Nos Dois Casos Tanto No Caso Da Esfera Conto Para Coisas Degeneradas A Ideia É Tentar Grudar Esses Fins Delaneio Na Singularidade E A A Questão Toda Foi O Seguinte A Gente Não Sabia O Que Era Esse Bicho Quarta Horta Sim Para Esse Caso A Gente A Gente Não Sabia O Que Era E A A Gente Estava Meio Angustiado De Quanto Caramba Esse Negócio Vai depender Como É Que É Isso Geometricamente Falando Tudo Mais O Que A Gente Chegou A Perceber Desse Trabalho Do Frank Do Conner Foi Que Na Verdade Mesmo Ele Sendo De Quarta Ordem Eles Se Comportavam Como Adelaneio Usual Só Dependiam De Dois Parâmetros Que Era O Nexize E Agora Não Vou Saber Falar Em Português E O Período Aí A Gente Você Reduz Você Reduz Você Tem Uma Certa Simetria Certo Que Te Faz Reduzir A Ordem Da Equação É Isso Mas Não Tem A ver Com As Soluções De Métricas De Curvatura Escalar De Curvatura Gaussiana Constante No Plano O Tem O Fato Se Reduzir Ao Problema De Louisville Por Assim Dizer Que O Equivalente Ao Problema De Jamal Em Duas Dimensões Tá Assim Essa Eu Não Sei dizer Muito Bem Mas Imagino Que Não É Uma Coisa Bem De O Mesmo A Equação Assim Olhando Do Meu Ponto De Que Eu Prefiro É Só A Ordem Da Equação Não Que Uma Equação Geométrica Em Dimensão 2 Isso Isso Que Pena É Muito Bom Mas Tá Porque Tem Muitos Resultados Que Acho Que Poderiam Te Ajudar De Coisas Com Com Fronteira Prescrita E Que Divergem Num Ponto Central Que Basicamente É O que Você Tem No Fim Se Você Quer Fazer Colagem Mas Quando A equação É Do Tipo Você Prescreve Curatura Curatura De Constante Para Uma Métrica Conforme Num Domínio Do Plano Duas Dimensões Que Seria O Caso Se A equação Se Reduzisse Se Você Conseguisse Reduzir A Ordem Dessa Forma Boa No sentido De Traduzir Para Uma Coisa Geométrica Em Dimensão 4 A gente Não Tentou Fazer Nada Que Seria Esse Outro Caso Em Dimensão 4 A gente Não Mexeu A gente Só Mexeu N Maior Igual Que 5 Sempre Mas Você Não Diz Que Esse Caso Desse Artigo De 2020 Desse Cara É Para N Maior Igual Que 4 Mas Então Qual É O Caso Que Reduz N Maior Igual Que 5 Reduz Em Duas Dimensões Isso Isso Não É Muito Dimensão A N Não É Parâmetros Mas Os Parâmetros Mas A Ordem Não Tem A Ver Com A M Não A Ordem Não Tem A Ver Com A M É 4 Fixa E Você Reduz 2 Mas Aí A Dimensão Poderia Ser Qualquer Eu Viajei Então Confundi A Ordem Alguma Coisa A Ver Assim O Caso De Dimensão Tem Tem Uns Casos De Dimensão 4 Que A Nem Tocou Mas A Questão Mais Filosófica Dessa Questão Da Adela Ney Foi Depender De Dois Parâmetros Acho Que Eu Acho Que Foi Isso Porque Se Você Tem Se Você Pega O Caso Dimensão 4 Talvez Por ser O Caso Crítico No Sentido Da Dimensão Que Você Precisa Considerar Para Que Faça Sentido Eu Não Sei Se Nesse Caso A Redução A Ordem Em dimensão 4 A equação Fica dependendo Do exponencial E aí Não existe Esse resultado De De Classificação Aqui Ainda Não Não se Entendem Como São Essas Coisinhas Aqui Porque Veja Que Isso Daqui É Para N Maior Que 5 Porque Tem Esse Expoente Crítico Chatinho Aqui Mas Em dimensão Você Diz Em dimensão 4 Quando N4 Eu não tenho Absolutamente Nada Assim O que A gente Espera É que Dê Para Entender O caso De N Ser Igual A 4 Também Só que Tudo Isso Daqui Especificamente Essa Não linearidade Aqui Ela seria Diferente Em dimensão 4 Porque Não ia Aparecer Mais Esse Termo Crítico Ia Aparecer Esse Exponencial Esquisito E aí A gente Não Teria Esse Resultado De Qualificação E Tudo mais Uma 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 Expectativa Que a gente Está É que Tem Essa Eu ainda Não entendo Muito bem Direito É que Tem Essa Comparação Entre Variedade Curvatura Constante Com Tem 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 Esse Paralelo Tem Essa Construção Do Chen Tem A Construção Do Capuleias E Tem Vários Paralelos Com Essas CMCs A gente Tem Algumas Perguntas Que Por Tem 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 Algum Paralelo Com Essas Coisas De Que Curvatura Constante Que São Completas Com Sei lá Alguma Coisa Não Não sei se Seria muito Bem o Wilmore Porque Mas Wilmore Seria Algo Algo De Ordem Quatro Eu estou Trocando As palavras Em português E em inglês Aqui O Raíssa A Luciana Está me dizendo Que Por questões De tempo A gente Precisa Encerrar A filmagem Tranquilo Tranquilo Mas eu Aproveito Para ter Vocês Podem ficar Discutindo Pesquisa Não tem Problema Nenhum Mas eu Preciso Encerrar Nada Que isso Eu queria Agradecer Muito A todas Vocês Foram Palestras Excelentes Cris É muito Bom Te ver Maria Raíssa Ana Miriam Obrigada Obrigada Assum Pela Responsabilidade Desculpem É um prazer É